Música Então muito boa noite pessoal, nós vamos aqui mestrar Filhos do Éden, que é um livro escrito pelo Eduardo Spohr, que eu particularmente gosto bastante, então é o universo da tetralogia Angélica, e é uma adaptação pra D&D 5E, nós vamos fazer algumas aventuras aqui, e vamos ver o que sai hoje dessa galerinha penosa, aprontando altas aventuras do Sete Infernos. E vamos começar apresentando a galera, o primeiro que aparece pra mim aqui é o Gil. Boa noite galera, meu nome é Gil, eu vou estar jogando com a classe querubim, e vamos ver hoje o que a gente pode ir pra que lado que a gente vai pender nessa história. Tô muito ansioso, porque também é um universo que eu gosto bastante, do AdSport, o Gnomo fala, eu falo pra ele que não tem acento, mas tudo bem, estamos aí, vamos aguardar. Back in my days, quando tudo isso aqui na internet era mato, toda vez que você bota um H no final das coisas, a gente põe um acento. Back in my days. Caramba, enterrou agora o Gnomo. Beleza, o próximo é o Estefan. E aí gente, boa noite, aqui é o Estefan, já conhecido de vocês. Hoje eu estarei jogando com o Ramaliel, ele é um Serafim, então é ele que vai tentar botar ordem nesse bando aí de penosos. E é isso. E por fim sobra o Pepa. E aí galera, aqui é o Pepa. Hoje eu vou jogar com a Gael, que é um Ofanin. Tá aqui pra curar toda essa galera e tentar levar a gente um pouquinho mais pra frente, né? Healer é sempre bom. A gente nunca sabe quando vai tomar um ataque fatal, né? Mas enfim. Galera, a minha webcam é uma gambiarra do caralho aqui, tá? Então, se vocês perceberem que eu olho pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, é por isso, tá? Hoje a gente ia jogar com a Mariana, mas ela não pôde participar. Então, vamos lá. Posso começar agora, Caio? Bom, Estevam, você está lá no Quinto Céu, que é onde tem a maioria das fortalezas dos anjos legalistas, né? Dos anjos pertinários de Miguel. E chega o seu superior imediato, e o seu superior imediato, ele pede, ele te passa uma missão, certo? Pra você se encontrar em um ponto específico de Londres, certo? Com uma pessoa e outros anjos lá. Ele... Ele diz que... Ele sabe da sua tendência, né? A lidar com todos os anjos, e que essa é uma missão especial, nesse sentido. Eu pergunto assim, mas tem que ser em Londres? Tem que ser na Terra dos Humanos? Sim, porque lá ainda é um território neutro, né? E onde nenhum anjo pode sacanear os outros. A gente ainda tem ali um armistício. E qual é o objetivo dessa minha ida? Bom, será explicado pelo mensageiro a hora que você chegar lá, e aí ele já explica pra todos os anjos que forem participar dessa empreitada. Alguma coisa que eu devo saber de antemão? Quem são os outros anjos que eu estou encontrando? Alguma coisa assim? É... Não sei. Não tenho muito a dizer, porque as ordens vieram de superiores a mim. Tá? Então... Não sei ao certo o porquê disso. Não é comum... Essa ordem que eles me passaram, mas eles pediram um anjo que fosse mais... Como que eu vou dizer? Tranquilo em relação aos outros... Aos nossos irmãos rebeldes. Quem sabe a gente consegue matar algum deles e conseguir alguma informação importante. Enfim. É... Faço uma cara meio feia, assim. Tipo... Eu vou acreditar que você tá brincando. Que ele ainda é seu superior, cara. Exatamente. Tem hierarquia. Por isso que eu não quero. Bem bom. Enfim. Suas ordens são nessas. Ele vira as costas e sai. Ele te deu o ponto lá de Londres que vocês têm que encontrar. Ok. É... Como é que é o nome dos caras mesmo? Hagael e Raziel. Vocês estão lá no segundo céu, né? Que é o ponto de encontro das forças. É aqui o da H, cara, né? É aqui o nome. É aqui o nome. É aqui o que eu preciso. Vocês estão lá no segundo céu, né? O segundo céu é a... É onde estão concentradas as tropas do arcanjo Gabriel. E aí chega o arconte de vocês. Que é o... Arconte Merriel. Ele chega pra falar com vocês e diz o seguinte. Meus queridos. Nós temos uma missão muito importante. Nós vamos encontrar com... Com um outro anjo. Em Londres. E... É uma missão de extrema importância para... Os sete céus em geral. Então... Nós escolhemos vocês. Pois sabemos de suas habilidades de luta. E... Não só isso, mas também... Ele olha pra você... Hagael. E ele diz assim. Também pelo seu amor por todos os... Anjos e humanos de toda a vida. Aí ele olha pra você, Raziel. E da sua capacidade de luta. Enfim. É uma... É uma missão muito importante. Gostaria que vocês me acompanhassem. É claro. Meu compromisso é com a vida. Então... O que for necessário, irei servi-lo. Eu... Junto com uma pose mais militar. Eu... Acendo assim com a cabeça. E falo assim, senhor. Bom... Vocês seguem o ar... O arconte... O arconte... Merriel. Que é esse anjinho bonitinho que eu coloquei. É... Eu não, Caio. E... Vocês se encontram... No subúrbio... De Londres. Tá? Vocês... Vocês chegam, né? Com o arconte Merriel, Estefan... É, Estefan não. Hanaliel. Você está lá. Puta, vocês tinham que colocar... Enfim... É... Vocês estão... É só tipo aquele... Aquelas pessoas ricas chegando num... Lugar, tipo... Levemente... De pessoas com menos posses. Vocês estão ali numa... Num subúrbio de... Torcendo na vida. ...plômetros... Observando de... De longe. E... Estefan, você vê chegar... Materializar, né? Três anjos. Você vê eles chegando, né? Porque os anjos... Eles são capazes de enxergar... O plano etéreo, né? Ter aquela visão espiritual. E você vê três anjos chegando. Um... Que parece ser o líder deles. Um arconte... Pelo que você dá pra analisar por cima. E... Dois outros... Anjos atrás dele. Um... Que facilmente você reconhece... Como sendo um querubim. E outro... Que... Parece muito ser um ofaninho. É... Raziel e Ragael. Vocês... Veem, né? Que existe um anjo ali... Esperando por vocês já. É... Aparentemente ele é um serafim, né? É muito fácil de perceber isso. Uhum. E bom... Quando os três se reúnem, né? O arconte... Merriel... Ele se apresenta. É... E você... Quem é? Pergunto pra vocês. Tem. Saudações. Meu nome é Ramaliel. Fui enviado aqui pra... Uma conferência. Muito bem. Parece que você foi enviado... De Miguel. Exatamente. Bom, meus irmãos. É... Como vocês podem ver... A gente tá com um grupo... Bastante... Distinto. Mas nossos... Mas estamos unidos... Pelo objetivo maior. É... Como vocês sabem, né? O anjo Metatron... Fugiu. E não sabemos quais... Quais... São seus reais objetivos... O que ele planeja. E existe... O que sabemos... É da existência de... Alguns... Alguns... É... Como podem dizer... Monólitos... Com uma energia... Um tanto quanto diferente... Espalhados pelo globo. E... Só que um livro... Que tem informações mais importantes... Sobre isso... Está na biblioteca... Do... Segundo Inferno... Na biblioteca do anjo caído de Órion... O anjo caído de Órion... O Segundo Inferno... A missão de vocês... Obviamente... É... Descer... Nessa segunda camada... Recuperar o livro... Trazê-lo... Em segurança... Para que possamos utilizar... Essa informação... É... Então... Basicamente é isso... Aqui... A biblioteca... Deve ser facilmente reconhecida... Afinal... Dizem as histórias... Que o... O anjo caído de Órion... Mantém alguma... Civilidade... Se é que podemos chamar assim... No Segundo Inferno... Então é isso... Alguma dúvida? Tá... Deixa eu ir assim... A gente tem que entrar no Segundo Inferno... E... Roubar um livro? Sim... Não tem nenhuma chance... De... Para ele ser num lugar mais civilizado... Ele entregar o livro para a gente... Que eu saiba não... Está bem... Ele olha para o Hagael... Ou olha para o Haziel... Dúvidas? Não... Se... Não... A missão parece ser bem direta... Ok... E que... E que que... Vai ser mais uma missão tranquila... Senhor... Ok... É... Qual o livro que é? Vocês tem que pegar? Ah... Ele dá uma descrição do livro... É um livro... Com... A imagem... De uma maçã... É... Irônico... Ele é negro... De couro... Com uma maçã... Acredito... Que antes de mais nada... Vocês tem que descobrir como chegar lá... Mas vocês são lutadores experientes... É ali... Vira as costas... E sai... E aí senhores... O que farão? Tem algum contato... Que a gente pode... Possa chamar... Para... A gente... Dar... Algum tipo de informação? St... Você sabe... Que... Quem tem contato... São os Elohims... Certo? Só que eles... Os Elohims são os... Tecnológicos, né? Isso... É os que estão na Haled... Depois... O que é a Mariana... Eu conheço... Eu conheço... O personagem do Mariana... Não... Mas... Você conhece... Uma Elohim... Eu conheço alguém... Conheço... Isso... Você conhece uma Elohim... Que ela trabalha... Até onde você sabe... Ela trabalha para Miguel... E... Ela é conhecida como a Senhora dos Portais... Porque ela é muito boa em criar portais... Criar passagens... Você sabe que uma das habilidades... Dos Elohims... É criar passagens... Entre mundos... Entre dimensões paralelas... Entre tudo... Então ela pode ser... Alguém para conseguir um contato... Você tem um contato com ela... Beleza... Vai buscá-la? Sim... Como que eu vou contato com ela? Ah... Tem um... Um... Número de telefone, cara... Por incrível que pareça... É sério que eu tenho que fazer isso? Eu não sei se eu sei usar um telefone... Ah... Sabe... Eu tive que aprender, né? Aham... Que coxinha boa... Tá... Eu provavelmente não tenho telefone... Então eu vou buscar um telefone público... Para ligar para ela... Eu tenho um celular... Hum... Não... Suponho que não... Eu vou chegar assim... Aquela coisa assim... Chegar no telefone público... Aqueles... Aqueles... Negócio de Londres... Que tem aquela fila de turistas... Tipo... Só eu que vou estar... Ficar amarrado... De ter que entrar num negócio desse... Então... Todo mundo vai ter que tirar a foto... Eu vou estar... Todo mundo brincando de tardes, né? É... Então subúrbio não é... Não é aqueles vermelhos bonitões, não... Igual no centro... Tem aqueles... Tipo... Tipo... Aqueles caixas eletrônicos... Que é na parede de um prédio, sabe? Uhum... Uhum... Então você liga... Telefone... Do número... Com toda aquela matade... Ligar e te falar no selfie... Não... Sem selfies... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Sem selfies... E atende... O telefone... Uma voz conhecida... De uma anja... Eu pergunto... Pois não... Uhum... Aqui é... Ramaliel... Eu gostaria de falar com a... A senhora dos portais... Você não falou o nome dela, eu acho... Sofia... Sofia... Pois não... Eu estou... Precisando de informações... Eu... Não sei se eu... Posso falar disso... Nesse... Dessa maneira de comunicação... Me encontre... Estou procurando... Em um... Bar... Na rua tal... De Londres... Um pub... Eu falo bastante... Por que ninguém consegue se encontrar... No outro... Sei lá... Outro plano... Ou whatever... Porque eu... Eu lembro que ela é no rim... É... Ah é... É isso... Muito bem... Eu vou ir... Mas eu não vou gostar... Beleza... Você vai passar a informação... Para os seus coleguinhas... Eu comento... Que eu conheço alguém... Que talvez conheça alguém... E... Precisamos ir para um... Bar... É... O bar é o... Waxie O'Connor's... Sugestão do senhor... Amo... Tudo bem... Então... Vamos até lá... Bom... Vocês vão até um bar... Ok... E vocês veem... Estevão... Você reconhece... Né... Que vocês já conheciam ela... Uma anja... E o mais interessante... Ela... Vocês não conseguem detectar a aura dela... Tá... Então... Olhando por cima... Quando vocês veem o Raziel se aproximar daquela... Daquela moça... Vocês veem ela como uma humana normal... Né... Vocês... Raziel e Hagael... Uhum... Vocês sabem né... Que os Elohim... Eles tem uma grande capacidade... De esconder a aura... É... Todo anjo tem essa capacidade... Só que eles... Conseguem fazer isso... Constantemente... A todo momento... E sem muito esforço... Saca... Uhum... Uhum... Eu comento pra mim mesmo... Fascinante... É... Muito bem... Que posso... Ajudá-lo? Nobre... Hanalião... Eu olho pra um lado... Eu olho pra um outro... Vê se não tem tipo... A gente fica um pouco mais à vontade... Né... Não sei se tem uma vez... É... O E.B. é relativamente vazio... É... Nos foi passado uma missão... E... Nós precisamos ir visitar... Um certo... Lugar ao sul... Pô... Eu... Tento ser o mais... O mais sutil... Só que sendo muito pouco sutil... Sabe... Eu... Eu... Eu ajudo olhando pra baixo... Sabe... Hahahaha... Ah... É... Assim... E... 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 E faça um sinal da paz dobrada aqui... Assim, ó... Com o número 2... Pode crer... Paz e amor... E olho pra baixo... É... Assim... Eu entendi... É... Você... Quem é? Ela olha pra você, Gil... Eu só tô acompanhando... Esse nobre senhor... Hahahaha... O seu nome... Só tô de passagem... É... Raziel... Raziel... E você... É... Prazer... Meu nome é... Meu nome é... Ragael... É Ragael... Ou Regael... Ragael... Que aqui pra mim tá com E... Eita... Hahahaha... Então beleza... É... Bom... E o que vocês precisam fazer... Lá em... Na província mais ao sul... Ela usa essa... Estamos atrás de um livro... Hum... Interessante... Então suponho que você vai na... Segunda província... Mais ao sul... Exatamente... Entendo... Quando ela pega a referência... Eu recolho a mão assim... E... Abaixo ela... Ela já pegou a referência... Há muito tempo... Sabe assim... Tipo... Mas o... O querubim tá se sentindo inteligente ali... Mas... Tudo bem... Dá licença cara... Eu tenho muito... Muito pouco ponto gente... Hahahaha... Menos um de... De Winston e menos um... Hahahaha... A minha vida é eu... Hahahaha... É... Bom... Eu... Não... Não abriria... Um portal... Direto pra lá... Porém... Eu conheço... Uma... Uma... Pessoa... Que... Foi um mensageiro no passado... É... E ele com certeza... Tem um caminho pra chegar lá... Entretanto... Ele é um tanto peculiar... Ele não tem muito apreço... Pelos... Celestes... Assim que... Sugiro que vocês tomem muito cuidado... Ao lidar com eles... Com ele... E... Não tentem... Talvez... Enfim... Tomem cuidado... Olha... Com esse... Ele é... Ele é conhecido por... Gostar de... Pregar peças... Nas pessoas... Assim que... Fiquem atentos... Me encontrem daqui... Dois dias... Aqui nesse mesmo bar... E nós... E eu trarei esse contato... Muito bem então... Volta a beber de boa... Então... O jeito é esperar... Bom... E eu fico me questionando... Por que que Deus não me fez... Sei lá... Tipo... Um bibliotecário... Alguma coisa do tipo... Haha... Não fez você um malaquim... Em vez de um serafim... Exatamente... É... Bom... Dois dias se passam... Ela manda uma... Uma mensagem... Pra vocês... Com a localização... De um novo bar... Porque aparentemente... O contato dela... Queria um outro bar... Não aquele... Segundo ela... Um bar mais... Divertido... E... Passa a localização... Pra vocês... Por que Deus? Muito bem... É... Os dois dias se passam... E aí... Vocês querem fazer alguma coisa... Nesses dois dias? Querem conversar? Não... Eu quero conhecer melhor... Os meus companheiros... De... De trabalho... Saber quem que são... Quem são vocês... Então... Podem interagir... Ok... Então... A gente tá saindo do bar... Assim... Bom... A gente tem que... Já que temos que... Aguardar... A... A vontade de outros... Contem mais sobre vocês... Quem... Quem são e... O que fazem... Bom... Eu sou... Meu nome é... Hagael... Eu sou um Ofanim... Como... Você deve ter notado... É... Acredito que eu fui escolhido... Para essa missão... Porque... Meu dever é com a vida... Então... Eu tô aqui para proteger os anjos... E... Qualquer outro ser vivo... Que... Necessite dos meus serviços... Algo bem nobre... Muito obrigado... Bom... Eu deve ter... Já reparado... Eu sou um querubim... E... Minha... Missão... É... Particularmente... Igual... No meu amigo... Entendi... Os querubins... Geralmente chamam... Os Ofanins... De Pirilampus... Que eles são... Os anjos da guarda... Ok... É... Acho que... Acho que a gente já se conhece... E você... Amaliel? Bom... Eu sou o Seraphim... Então... Eu cuido de comandar... Normalmente... Os outros anjos... Então... Normalmente sou eu que... Que preciso ficar... Lidando com a... Com a parte mais... Ah... Brocática... E... E... Cara a cara... Entendo... Então... Se a gente precisar de alguma coisa... Pode deixar que eu posso falar... Por... É... Eu... Eu sinto que... Você pode ser... Pode ser... Se considerar então... Um... Nosso líder nessa missão... Eu estou aqui para servi-lo... Hum... Eu agradeço... O voto de confiança... Acho importante... Os anjos se manterem sempre... Independente dos lados... Que eles estão... Eu acho que eu... É... Eu acho que eu... Eu acho que eu concordo com tudo isso... Ok... É... Antes disso... Deixa eu fazer só uma pergunta... Tipo... Aproveitando assim... Esse momento mais cordial... É... Mas... Falando em conflito... Eu gostaria de dizer... Me diga... Se... For possível... Por que você escolheu... O outro lado? Bem... Eu... Acredito que o... Que o criador é sábio... Em sua... Em todas as suas decisões... Assim como os anjos... São nobres... Os humanos... Também são... É... Como eu te disse... O meu único dever... É servir a vida... Tanto a imortal... Quanto a mortal... E você partilha... Desse mesmo sentimento? É... Raziel... Sim... Eu apoio... Sim... A vida... E... No momento... Estamos bem tranquilos... Uhum... Só me apoia do lado... Que eu tenho que bater... É... Eu tô preocupado com a vida... Eu tô preocupado com a vida... Eu tô preocupado com a vida... Porque eu tenho que matar ela... Exato... É... Eu tô preocupado com a vida... Você não sei... Eu tô preocupado com a vida... Quem eu vou matar... Eu tô preocupado com a vida... Você já bateu um pedra... Eu não responde... Não tem graça Eu tenho que citar a dura e o sofrimento, né? Eu particularmente não sei o que você vê nessas raças de... Nessa raça primitiva, mas... Quem sabe um dia eu... Eu vou aprender alguma coisa Tipo, falando isso com aquele claro tom, assim, tipo Eu não tô nem aí Quem sabe um dia, nunca É, quem sabe um dia se depender de mim, nunca É que assim, a gente não pode deixar o descrito assim Ah, tá vindo, eu tô matando, né? Tamo aí preocupado com a vida, entendeu? Primeiramente com a minha, depois o restante E aí a gente vai guiando com o tempo, né? Muito bem, senhores É... Bom... Vocês vão pro bar que a Sofia indicou Ela não está lá E é esse bar aqui O mouse do demônio Chegando lá Vocês entram E vocês veem Um cara Assim Brincando No pimbolim No pimbolim não No... É pimbolim mesmo Não é o de chutinho, não O de trás Pimbol 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 Pimbolim A gente é claramente um anjo Ou... A não ser que vocês estejam tentando esconder sua aura É, mas tipo Ele, tipo É um anjo isso aí A gente sabe Não Não é um anjo Tá, a gente tá vendo nenhum anjo Não é um anjo Mas isso é uma coisa que deixa você um pouco curioso Tipo Ele parece ser um deus etéreo Você lembra Os deuses etéreos São espíritos humanos Ou de algum elemento Que eram adorados no passado E eles são bastante fortes Os anjos chegaram a abrir guerra contra eles E tomaram um cacete E alguns deuses etéreos ainda percorrem, né Alguns se isolaram em algum plano Outros ainda estão por aí Mas só tem, tipo Indicações Não tem, tipo Olha, isso aí é um deus etéreo Parece ser Tipo assim Você olhou Não é anjo Não é espírito humano Entendeu? Mas tem uma aura poderosa em volta dele Não é humano Por eliminação Por eliminação Não, não é humano Ah, tá Agora sim ficou mais fácil Então vamos falar com ele, né? Se ele não é humano Ah, falou que não é humano Vamos falar com ele, né? Ah, tipo A gente tá nesse bar Tipo, se for uma coincidência muito grande Ok, bom Claro, o que é isso no meu cabelo? Nossa, tinha cola no meu cabelo É que eu tava colando a mesa lá embaixo Desculpa Bom, você chega pra falar com ele Ele olha pra trás assim Ver vocês três Bom, todo mundo entrou no bar? Sim Olá 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 Não sei se tem algum termo que a gente usa pra tipo Ser de outro plano Alguma coisa do tipo Ele tava no pinball, cara Eu simplesmente sentei na máquina de carrinho ali Peguei umas fichas Botei E tô lá jogando e prestando atenção no jogo Tipo Eu dou aquela parada assim Eu tava conversando com ele Aí eu olho pro lado assim Tipo, vejo o O querubim ali no jogando Tipo, eu faço Aquela cara de incrédulo assim É Eu aviso pro Raziel Cuidado, você vai atropelar a velhinha É, amizade O seu contato dá aquela olhada assim Olha pra você Olha pra eles Olha pra máquina de jogo E você percebe que tem muitos highscores piscando nas diversas máquinas Escrito assim Hermes 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 Tem outras pessoas no bar também, entendeu? Tá Pra mim, sabe É um tempo terrível Outras pessoas bebendo Hermes 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 Que maneira de Gastar a imortalidade Ahn Você ficaria surpreso com os prazeres da vida Terrena Ah, com certeza Porque eu não partilho nenhum Ahn Tudo tem a primeira vez Ahn Ele oferece um cigarro pra você Hermes Deus queira que não Hermes Mas sim Nós Somos um contato Eu ofereço um cigarro pra você Hermes Não Não sei o que é isso Hermes Hermes Quer dizer, eu não fumo Hermes Hermes Ahn Eu que agradeço Hermes E ele bota o cigarro na boca e começa a fumar Hermes Hermes E o que vocês querem De mim E aliás Porque eu deveria Talvez Ajudá-los Além Tirando o fato de que vocês tentaram matar toda a minha família e a mim e etc e tal Mas Amuse me, né Try me Ahn Não sei o que a Sofia já conversou com você Ela só falou que tinha umas pessoas interessantes que queriam conversar comigo Mas acho que a definição de interessante delas pode ser Tanto quanto Curiosa Você sente um leve desprezo assim na voz deles O que você esperaria de um deus etéreo? Obviamente Tenho certeza que podemos entrar em algum acordo comum Deve ter algo que Nós possuímos Ou que possamos fazer Que deve valer o seu Tempo e a sua ajuda Apesar de nossas diferenças Isso já ficou Isso ficou no passado Claramente Quem levou a melhor não fomos nós Então Já estamos vindo numa posição De... Súplica em vez de... Superioridade Elion Gostou, né Dessa... Este... Rola... Você tem knowledge aí? Quem tem knowledge nessas porra? Depende do que você precisa de knowledge Eu só tenho religion Pode ser Se ela tivesse arcan Não sei se ela tivesse... Arcano Rola um knowledge aí Eu só tenho religion Que knowledge vocês tem? Você tem algum knowledge, Peppa? Não Mas religion pode ser Dei bem pra caralho Dei um 10 Você... Associa, né? Posso, posso Você... É... A gente pode também sempre prestar ajuda Em knowledge é mais difícil, né? Porque é uma questão mental Mas em outras questões a gente pode sempre dar ajuda Você não precisa nem enrolar Só precisa fazer um MP aí... Não, mas não é um teste difícil, não Não, não, sem problema Eu estou explicando pra outros testes Tá... Este... É... Não precisa pensar muito pra perceber que ali é Hermes Você lembra, né? Que Hermes é do panteão helênico Tá... E uma das características interessantes do panteão helênico É que a maioria dos deuses etéreos de lá Eles tem... Eles são muito próximos dos humanos Eles eram os deuses mais... Os deuses etéreos mais próximos dos humanos Inclusive, eles não habitavam o plano etéreo Eles habitavam a terra Né? O Monte Olimpo ficava na terra Então eles tinham filhos com os humanos E uma das características deles é que eles sempre tem É... Digamos assim... Falhas e virtudes humanas E você pensa, assim, que o Hermes ele era um deus dos... Jogos em geral, das trapaças, das... Enfim Talvez você possa pensar em alguma coisa assim Hmm... Se a gente tivesse uma arena aqui, isso ia ficar muito mais fácil Hmm... Eu ia pensar assim, tipo, de repente desafiar ele num jogo, mas tipo... Eu não sei que tipo de jogo que a gente tem alguma vantagem que ele não tem Ah... Não sei, tipo... O... Gil... O quão hábil é o seu personagem em questão de, sei lá... Quão hábil... Assim... Em termos de destreza, pouco a pouco, entendeu? E você... Mas se algum jogo exigir um Atlético... Se algum jogo exigir algum Atlético aí... Pá... Zero de bônus De bônus... Um de bônus, porque eu tenho destreza 13 Não, o meu é zero... Huuu... 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 Não sei, talvez num jogo tipo, sei lá, um esporte... Que aí talvez eu acho que entra o Atlético... Aquelas maquininhas de dar o murro? Huuu... 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 Mas tem aqui um... Ah não, aí seria destreza... Ah, então... Mas tem um negócio... Não sei se basquete, né... Basquete teria que ser com destreza... E Atlético com destreza... Então... Você pensa em todas essas coisas que passam na sua cabeça... E você lembra... Que os olimpianos fizeram as olimpíadas... E que talvez... Num jogo de Atlético... Provavelmente ele vai levar vantagem... Assim... Você tem essa sensação... É... Ainda que eu... O... O nosso amigo querubim seja... Atlético, forte, parrudo... Ainda é Hermes, né... Ainda é o fucking Hermes, entendeu... Eu não sei... Teria alguma coisa que seria interessante pra desafiar ele... Alguma coisa que tipo... Sei lá... Que... Ele... Talvez a gente tenha vantagem... E que ele não... Tipo... Ele não recuse o duelo... Você acha que esse jogo de azar... Com certeza ele não recusaria... Principalmente se for um jogo de dados... É... Que ele trapaceia... Fantástico... A gente tá fugindo de qualquer forma, então... Mas que... Bom... Vamos ver... Quem sabe ele aceita... Tipo... Como a gente sendo um bom expertista... Talvez... É... Mas... Existe outra... Possibilidade também... Hum... A gente pode sempre oferecer uma aposta... Das nossas vidas... Porque querendo ou não... A gente tá indo pro inferno... Sugeriram um jogo da verdade aqui... Então... O verdadeiro desafio... Pois é... Você vai apostar sua vida... Não... Se você morrer... Não, não... Não é isso que eu tô dizendo... O que eu tô dizendo... É que a gente sempre pode... Transformar isso num jogo interessante... Pelo fato de que nós somos anjos... Indo pro inferno... Entendeu? É... Existe a chance de dar ruim... Da gente não conseguir voltar... Entendi... Entendi... Então... Vou perguntar então... É... Bom... Nosso destino... Não sei se a Sofia já comentou... É... É um destino mais ao sul... Mais precisamente... É... Segundo círculo? Me fala? Segundo círculo... O segundo círculo do inferno... É... Mas olha só... Será que... Já que a gente vai estar por lá... Você não teria algo que... Gostaria de encomendar? Ele para... Pensa... Fuma cigarro... Aí ele faz assim... Ah... Não... Sabe... Ele faz aquela... Tipo... Como se ele fosse pedir alguma coisa assim... Não... É... Eu tô bem aqui na minha vida terrena... É... Mas eu não sei de mandar uns anjinhos pro inferno... Ha... Que irônico... Queria um... Algo de sua... Se você queira... Que a gente possa pegar... Nesse... É só que eu perguntei... É... Não... Não... Ah... Mas... Hum... Eu adoro jogar... Vocês não querem jogar um jogo? Se eu ganhar... Eu... Escolho o que eu vou fazer com vocês... Se vocês ganharem... Se você escolher não ajudar a gente... Não vai ajudar... Não vai ser uma boa... Aposta muito justa, né? É... Talvez eu escolha ajudar vocês... Não sei... Mas enfim... Se vocês ganharem... Eu deixo... Eu levo vocês até o inferno... Ou pelo menos até um portal que vai levar vocês até lá... Eu particularmente não tenho vontade de ir pra lá não... Muito perto do Hades... Tem uma galera lá que eu não curto... É... Sabe como é que é, né? Às vezes a gente... Quando a gente é muito zoeiro... Ali tem... Ele pega um mapazinho assim... Faz aparecer um mapazinho... Tem um X assim... Lugares para não voltar... É... E que jogo seria esse? Vamos fazer um jogo de dados... Sem trapaças... Eu dou uma risada meio irônica assim... Tipo... Faz certo... Ele se sentiu... Ele se sentiu ofendido... Tipo... Não entendi sua risada... É... 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 E basicamente... Nós vamos jogar um dado... O jogo é três rodadas... Ok? É... Eu te dou três dados... Você... E fico com três dados... O objetivo do jogo... É... Descobrir... O valor mais próximo... Da nossa rolagem... Em cada rolagem... Você pode colocar... Um... Dois... Três... Ou nenhum dado... Certo? É... No final das três rodadas... Você tem que ter usado... Seus três dados... Ok? Só que em cada rodada... Você pode... Colocar um... Dois... Ou três... E os dados que você colocar... É... Você não joga na próxima... Tipo uma pool de dados... Saca? Tá... Eu não entendi... Imagina só... Ele vai te dar três dados... E ele vai ficar com três dados... Certo... Vocês vão colocar um dado... Num... Num saquinho... De forma escondida... Um... Dois... Três... Então é um jogo... Um pouco de probabilidade... Um pouco de sorte... Certo? E um tanto assim... De observar o que o cara fez... Então ele pode colocar... Zero... Um... Dois... Ou três... E você pode colocar... Zero... Um... Dois... Ou três... Certo? Se você colocar um dado... E ele colocar um dado... Os valores vão ir de dois a doze... Então tipo... Você saber quantos dados... Foram colocados na... Na sacolinha... É importante... Pra você fazer a sua estimativa... Vamos assim dizer... Ok? Ah tá... Então a gente tem que falar um número... E... Baseado na colagem dos dados... Dos nossos dados... Conjuntos... Ah tá... Você não tinha falado a parte da rolagem... É... É... Entendeu? Quem chegar mais próximo do número... É... Ganha... Tem que falar um... Pra rolar... Escondido mesmo? Acho que... GMRow... Barra GMRow... Tá... Barra GMRow... Tá... É... É... Tá... Então a gente tem que cantar um número... Isso... Pensando no número de dados... Mas a gente não vê... Quantos dados cada um colocou... É... Só que vai jogar... É X1, tá? É um anjo contra o Hermes... É... Conseguir um favor... Ok? Certo... Quando a gente usa as nossas... É... Como é que é? Divindade? Os nomes? Os poderes? Sim... Isso... É... Dá muito na quinta? Não lembro agora como é que é... Sim... Tem um... É... Tem... Sempre um indicador... Mesmo baixo ainda é... 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 Aí vocês não conseguem usar uma... Uma divindade... Tá... Porque como vocês estão num centro... É... Um centro populacional muito grande... O tecido aí é muito grosso... Tá... Você não consegue... Mesmo que a gente já tivesse usado... Ele não seria mantido? Alguma coisa assim? Pode... Pode manter sim... Senhor Hermes... Uma pergunta... Eu queria... Eu queria manter um elo de telepatia entre nós então... Uhum... Pra gente poder se comunicar... Sem problemas... É... Sem interferência... Senhor Hermes... Uma pergunta... Deixa eu ler... Como é que funciona a telepatia aqui... Independente eu acho que você poderia deixar sim... Uhum... Uhum... Enquanto isso pode ir falando... Uhum... É... Caso resolvamos jogar os três... Jogaríamos os três ao mesmo tempo? Ou será... Não... Um contra um... Ah... Droga... Lá se foram minhas estratégias... Nesse... Não... 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 É... Mas é primeiro dar uma... determinado só preciso lançar ela e a telepatia parece que se mantém tem, não, pode então nesses dois dias eu já falei com eles que eu mantenho esse elo telepático entre nós mas qualquer coisa que eu pensar ele vai saber, não? não, só o que você quiser que ele escute isso, não é leitura de pensamento eu não peguei o leitura de pensamento ou será que eu peguei o leitura de pensamento? tá não, só isso então beleza bom, mecanicamente como é que vai funcionar? vocês podem colocar ok e vocês podem rolar um teste de perception pra tentar ver quantos dados o Hermes colocou no saquinho ok e vocês podem tentar roubar tá é aí depende se você como é que vai se roubar? vocês vão rolar um teste de destreza ou de Slayer of Hand alguma skill que vocês tenham nesse sentido só me justifica como você vai usar essa skill se vocês passarem vocês conseguem alterar o valor de um dado ok? tá então, eu não vou roubar eu vou primeiro então beleza bom, você pega três dados ele te dá três dados aparentemente normais ele pega três dados pra ele e põe uma sacolinha ali no meio quantos dados você coloca, Stefan? eu vou tentar esconder mas eu não vou roubar colocar colocar os dados é escondido dois dados tá você coloca dois dados passa a sacolinha pra ele ou fica uma pessoa aí no meio eles colocam os dados coloca assim ó coloca a mão dentro do saco e coloca os dados você colocou dois? isso você vai tentar ver quantos dados o Hermes coloca? sim então, rola o perception você colocou um dado certo qual o seu valor, Stefan? a sacolinha fecha e eles começam a chacoalhar a sacolinha 11 11 beleza o Hermes fala ele olha pra você assim e aí, anjinho quantos dados você colocou, hein? ele fala 17 uau será que eu não peguei? não percebi parabéns, Stefan essa rodada foi sua yes então os meus poderes de observação tô boss sim e os meus dados 3D não saíram então peraí, deixa eu tentar de novo aqui ok, ok, ok bom e agora? segunda rodada quantos dados você põe tem ah, são 3 só dados? achei que ia ser uma rodada cada um cada um não, não, não quem fizer mais pontos ganha tá 3 dados não, não você só tem 2 agora ah, tá é verdade só tem 1 só tem 1 o Hermes vai e coloca você vai tentar observar? sim obviamente agora o lado bom foi do outro lado Stefan você viu que ele ficou mais esperto dessa vez e você não conseguiu ver quantos dados ele colocou certo tá chacoalhando que número você chuta? 7 7 muito bem ele fala 0 1 e ele abre a sacolinha e ninguém colocou dado nessa rodada mandou ver agora agora é interessante você não precisa rolar porque você já sabe quantos dados cada um vai colocar ok? ah, porque a última rodada tem que colocar os últimos dados isso então ele vai colocar 2 dados e você vai colocar 1 então agora vai ganhar na sorte dá 1 a 1 pra cada um ok? vamos lá os dados são colocados e aí Stefan? eu vou no mesmo número da primeira vez 11 11 ele vai jogar um pouco mais baixo ele vai mais perto ele vai por 13 ok parabéns você foi o mais próximo Stefan e você ganhou na rolagem de dados aí ele olhou e falou assim parecem que as parcas e a fortuna estão sorrindo pra vocês ok você tem um favor pequeno alado então esse favor é o suficiente pra você nos levar para onde precisamos ir? hum acho que eu quero me divertir mais um pouco vai se mais um ganhar sim vai lá próximo desafiante então vamos vamos eu então vai lá Gil ele dá 3 dados pra você pega 3 dados eu vou pegar 3 dados é quantos dados você vai pôr na primeira rodada? vou colocar todos os meus dados vou colocar os 3 dados ok é fala a perception não eu posso falar a perception também? pode nós estamos com telepatia né eu posso dar vantagem pro Gil? é isso que eu tô querendo fazer eu tô tipo querendo ajudar aqui quando você ajuda uma pessoa na verdade ela rola com vantagem é pega o maior pega o maior vocês podem pode pode sem problema mas eu passou se eu perceber eu se a gente conseguir perceber a gente consegue comunicar mentalmente ele colocou um dado números de 4 a 24 ele colocou um dado? um dado 3 e meio vezes 4 a média é 14 é eu chuto 3 14 é o número mais provável é 13 fica pra esses números hoje é 13 é 15 é foi que eu usei ele pede ele pede um 18 que vão ser roladas então 13 e 18 muito bom não tá rolando mal pra caramba só que aí ele dá ele dá aquela olhada pra você e uma coisa você não pode falar o mesmo número que ele obviamente ok agora ele pega e vão lá ele oferece a sacolinha pra você com sorriso eu falarei Perception peraí cadê a minha ficha todo mundo ajudando o Gil então vai ser 19 a gente vai rolar ou a gente não o Peppa mas peraí em geral o pessoal fala que não mas eu não sei não eu diria que vocês rolam Perception se vocês passarem vocês conseguem a gente exato então o Peppa não rola o ST tem 20 ali cara 20 natural mas o 20 é se você tivesse a ajuda pontagem é Stefan ele coloca um dado bom eu comento que parece que eu vi ele colocando um dado na sacola então pensa comigo esse velho tá chutando tudo alto vou colocar dois de novo você não pode você já colocou os seus você não pode você já colocou os seus três você já colocou os seus três dados vou colocar dois no número entendeu tá você chuta dois chuto dois mas pelo histórico dos seus uns tá ele pede um quatro aí dá três né se empata como no dado ele pede ele pede ele pede um seis então vai bold um aí ele olha pra você e dá um sorrisinho e faz um não com a cabeça mas eu parasse agora tipo tá e como é que vai ser como é que vai resolver então a última partida na sorte com seis dados não a gente não pode pedir o mesmo número provavelmente ele vai rodizar primeiro vai porque acabaram os dados acabaram os dados e depois zero quem pedir ganha quem pedir zero primeiro ganha ele pega um dado ele fala assim vai ser na na sorte novamente novamente a única coisa é não podemos escolher números que possam empatar ou seja que sejam equidistantes de um outro número ou seja ninguém pode pedir dois nem pedir quatro um ou três coisas isso ele fala eu quero o cinco é tipo então só pode pedir nem seis você só pode pedir quatro e seis ou qualquer número abaixo de quatro não mesmo pra abaixo de quatro vai existir equidistantes se você pedir um três o quatro é equidistante entre cinco e três tá mas você pedir dois tudo bem dois não tem equidistante mas como ele pediu ele pediu cinco olha se ele pediu cinco acho melhor você pedir dois cara eu acho melhor você pedir quatro do chat é se você pedir quatro você ganha qualquer número abaixo de quatro abaixo você ganha isso eu vou travar ele no cinco eu vou pedir o quatro de novo pede o quatro é beleza pessoal rola um D6 aí pessoal do chat dá pra rolar D6 no chat não faço ideia o pessoal do chat ele quer dizer Augustelos não o escopoqui rolou quatro ah valeu escopoqui muito bom valeu escopoqui ele falou assim parece que realmente a lei de fortuna está no lado de vocês muito bem levarei vocês até o portal do inferno é tem mais duas rolagens do Augustelos do Antáxio que a gente ganha beleza mas agora se ele ganhar agora oi eu faço um comentário assim pra dar uma quebrada assim no gelo tipo bom nós estamos indo pra um lugar onde os anjos temem temem ir vamos precisar de toda sorte se pudermos conseguir para o HL ganhar agora a gente pede música no Fantástico é bom ele fala então que ele vai levar vocês pra vocês encontrar ele aqui amanhã um pouco antes do pôr do sol estaremos aqui ok eu agradeço ele foi interessante ele está chateadíssimo cara um acordo é um acordo muito obrigado pelo jogo senhor Hermes foi muito divertido o dia de hoje eu que agradeço a diversão foi minha ele não está divertido ele não curtiu perder mas tudo bem vai lá vocês vão fazer alguma coisa nesse dia tem como a gente eu esqueci eu pensei nisso agora a gente não fez antes sei lá perguntar mais coisas sobre pegar mais informações sobre o segundo círculo do inferno tem você pode ir em algum dos sete infernos dos sete céus então eu estou para chegar no segundo andar e ler fazer um museu naquele museu da segunda guerra que eu te passei que não pode será que tem alguma informação alguma coisa não provavelmente tem nos nos livros dos malaquins e tal nas bibliotecas dos sete céus eu falo para eles então que eu vou ver se eu consigo alguma informação e eu trago assim que eu voltar vou usar a frase a frase do antrax depois que o Hermes a hora que vocês estão saindo você escuta o Hermes falando assim Renato traz um café para mim tem algum tipo eu sei que se tem você não pode falar algum clube da luta alguma coisa assim mas no subúrbio para a gente passar um dia light cara você como um querubim você não tem muita vontade de tretar com humanos né primeiro porque você é rebelde né então assim você mais rebelde dos humanos acho que é que é com os humanos enquanto enquanto eu não posso matar eles eu vou ficar derrotando eles de alguma forma admitida sei lá segundo que é uma coisa que não tem graça sabe imagina assim a diferença de poder é muito grande muito é enfim enfim você vai para uma das bibliotecas né lá nos no quinto céu você sabe que os malakins né eles tem uma relação melhor com os com miguel e você vai ler né você sabe que o segundo é o segundo o inferno é um caos ok e os anjos ou melhor os demônios os anjos caídos né eles estão sempre tretando lá para ver quem consegue o poder é o segundo círculo é um dos mais é que ele tenta manter uma civilidade né quem comanda o segundo círculo é o anjo caído órion conhecido como estrela de prata ele era um elohim como é que você previne e que de cara parroso e só gosta de brigar entre em algum lugar coloque livros peraí que eu não lembro qual que é a classe dele acho que ele era um elohim porque ninguém quer conquistar esse lugar porque é uma biblioteca sim ele era um elohim ele era um elohim e ele era o rei de atlântida né na época e um dos primeiros cataclismos que os arcanjos soltaram sobre a terra destruiu a atlântida né e ele junto e ele ficou muito puto então quando o lúcifer fez a primeira rebelião dele ele se juntou a lúcifer porque lúcifer ele meio que dizia estar ao lado dos humanos e ele acabou caindo né ele comanda o segundo círculo onde tem uma grande quantidade de bibliotecas desde coisas escritas por demônios contratos livros roubados os malaquins enfim tem um grande acervo de conhecimento lá né então não é estranho que o livro que vocês procuram tenha caído por lá você sabe que geralmente as bibliotecas e todos os lugares do inferno são guardados tem patrulhas e claro que é um tanto quanto essencial que enquanto vocês estejam no inferno vocês ocultem a aura de vocês senão basicamente qualquer demônio num raio de 30 metros ao redor de vocês vai saber que vocês estão lá a partir de um raio de 30 metros isso então e você sabe claro que usar divindades é estoura a tua aura né então tem que tomar cuidado na hora dos combates ou com qualquer problema que você tenha lá ok certo no mais não tem muito assim tipo nesse círculo só tem esse demônio e naquele círculo só tem daquele demônio eles são bem divididos obviamente no segundo círculo você vai encontrar mais escribas e etc mas nada impede de ter de todos os tipos ali certo muito bem bom vocês encontram alguém quer fazer mais alguma coisa esse dia além de dar porrada em humanos eu tô precisando informações posso tentar coletar ervas medicinais pode eu vou fazer isso beleza você coleta ervas pro seu kit ele está replenished vamos assim dizer beleza eu não faço nada né já que eu não posso fazer um clube da luta lá eu vou pagar de turista tá bom vou na london high pá pistão poder você pode Gil você só acha tipo imagina assim é como se você estivesse tretando com formigas assim sabe tipo outro componente mais a sua altura tipo um ônibus eu vou pegar um ônibus e vou bater só pegar um ônibus pra onde você vai não vou pegar o ônibus na mão mesmo tô fazendo um bincex aqui com aquele double deck vermelho bonito de london é bom pagabundo esperando ok você pode ajudar o coleguinha a achar ervas na mão no mato tá maluco fazendo nada bom muito bem no outro dia então vocês se encontram um pouco antes do pôr do sol e aí Hermes olha pra vocês e fala assim ó vocês tem que pisar exatamente nas minhas pegadas ok 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 ele começa a andar certo e vocês pisam nas pegadas dele e parece assim como se estivessem teletransportando sabe e de repente vocês estão ô Jesus aqui e assim que aquela sensação de muito espaço é passando de uma vez assim passa a hora que vocês meio que estabilizam tem um cachorro enorme muito 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 grande com três cabeças e fogo saindo e assim que vocês veem ele já vem assim pra cima de vocês uma cabeça pra cada anjo e a hora que ele vai morder vocês o Hermes fala senta e ele se senta e aguarda pacientemente na frente de vocês tem um portal com fogo e esse fogo parece não ser natural bom aqui está o portal pra vocês irem para o inferno a revoar e ele sai andando peraí eu eu não sei se esse é o droga ele já foi eu fico olhando para os cérebros assim tipo é porque Deus não me fez como mal aqui está bom lá procurando aquele e uma coisa ele volta esqueci a Sofia pediu para entregar isso aqui caso vocês precisem contactar com ela ele entrega um cartão parece aqueles cartão de porta de de hotel sabe ele entrega para você aí a hora que você vai agradecer ele já sumiu de novo então a gente vai simplesmente correr vamos enfrentar a criatura bestial de três cabeças o Cerberus está sentado tipo assim como você cagou para vocês bom eu vou para o portal e se ele começar a se ele fizer cara feia Rigael você não o Cerberus você cobre a nossa a nossa a nossa investida contra o portal a retranca eu vou ingressar o portal se o Cerberus vier para cima de mim eu vou correr ingressar o portal ponto muito bem vocês vão se aproximando aproximem-se movam seus personagens e a hora que vocês pisam na escada nada acontece o Cerberus está sentadinho de boa ali ok vocês entram no portal e uma das coisas muito importantes do portal é que eles levam vocês para os lugares específicos e vocês sabem que todos os portais tem um guardião aparentemente espero que estou de um lado é muito bem se vocês não tivessem ganhado do Hermes ou tivessem tentado trapacear o Hermes ia soltar os Cerberus em vocês droga ninguém quis trapacear eu não tenho ponto pra roubar que bosta eu posso fazer um flash decêntrico um pouco isso é meta eu preferir isso é meta que porra muito bem vocês entram no portal e são engulfados por chamas que não queimam e vocês saem do inferno vocês percebem que a aura é muito pesada de dor e sofrimento de almas de pessoas ruins que foram levadas para lá para encontrar aquelas almas que não tinham mais redenção nenhuma o som de gritos é apavorante e vocês estão numa praça que parece ser uma praça Atlântida aliás parece ser uma praça e aí o que vocês fazem ao longe vocês enxergam um farol a gente já tá com a forma de anjo asa pra fora lá 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 arma na mão ou não a gente vai mais não porque a gente tá escondido as aves vocês tem entendeu mas eles não chegam com pirocudo não ok estamos mais no nome é foi não vai todo mundo na maciota né bom vocês estão em uma praça em ruínas quem quiser pode rolar um knowledge history pra tentar identificar essas ruínas é um teste fácil se eu puder rolar sem treinar sem aqui eu não sei como é que funciona esse sistema tipo pepa você pode rolar sem ter o o coisa tá sem ser treinado porque aqui é só se você tem o proficiency ou não é então exato tipo knowledge não é um negócio que a gente consegue dar ajuda um pro outro sabe ajuda aqui ela é o Gil passou o Stefan passou pepa peraí não rodou ah rolou 12 mais ou menos é a mesma coisa não vocês percebem que vocês estão no que parecem ser ruínas atlantes tá o que é um sinal de que provavelmente vocês estão no círculo do inferno que acho que vai ser a única boa notícia que a gente vai ter durante toda nossa jornada a gente vai poder ser sim é ao longe vocês enxergam o farol e no meio de todo esse caos pode ser interessante um ponto alto para tentar achar a biblioteca entretanto vocês precisam ir escondido até lá ou será que não o que farão senhores eu não sou a pessoa tipo mais capaz nesse tipo de cenário mas de qualquer forma acho a melhor coisa que a gente tem que fazer é escondido mesmo Regina se perceber e a gente pensa outra coisa ok então vocês vão para o farol sim ok eu preciso que vocês rolem um teste de stealth ok é vocês falem no teste de stealth o que acontece como vocês estão em grupo vocês podem fazer um group check é que o problema é que fale mais é em teoria se vocês tiverem metade do de sucesso quem é bom meio que encobre quem é ruim sim é metade quer dizer dois de nós tem que passar ok eu tenho quatro de stealth mais uma caralhada de 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 deny da minha madura acho que eu não sei se conta conta na verdade o que conta quando você está com a armadura pesada você está disadvantage não eu ia falar por causa de ser anjo não sei se você está com a armadura você pode simplesmente fazer a armadura aparecer então você está com a armadura antes entendeu então mas aqui agora vocês não estão mais no plano dos humanos no plano dos humanos sim você poderia fazer isso aqui você está como anjo anjo entendeu é ok basicamente o Gil rola dois dados e pega o pior vai lá por enquanto olha o eu tenho 20 mas quase eu não tenho vantagem nesse teste eu também acho que você não tem não jovem vocês estão andando pelas praças do jeito que eu não tenho a destes tem uma dura pesada ele tirou 20 ele tem que marcar naquele quadradinho ali do success um pontinho não 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 esse quadradinho do sucesso é o seu death roll se você ficar inconsciente e tirar 3 sucessos você estabiliza 3 fracassos você morre lembrando que como vocês não estão com seus avatares se vocês morrerem vocês morreram é death save de morte é simplesmente um D20 e pessoas podem tentar medicina pra te dar um sucesso se elas falharem elas não te dão uma falha né mas se elas passarem elas te dão um sucesso ok senhores vocês estão lá andando pelas praças indo em direção ao farol tentando ser o mais silencioso possível que armadura que você tem stefan então eu tô lendo aqui provavelmente eu vou ter a armadura mais pesada que posso porque por mais lento que eu fique tipo eu não tenho destreza pra me defender tá se você puder usar eu não lembro se você pode usar você pode usar todas as armaduras de escudo então você pode ter uma full plate sem problemas é aquela coisa eu tenho tipo a armadura mais pesada o escudo mais pesado que eu puder usar porque tipo eu tive alguma coisa acho que é só o escudo dá mais 2 de CA eu gosto de ter a maior quantidade de tipo coisas entre mim e os meus inimigos entendo então vocês estão eu tenho 20 de CA vocês estão lá entretanto essas armaduras pesadas vão e aí um olha pra trás e faz e aí você fala clen 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 você tava no jogo de vampiro? não lembra? o Hagael vira e fala aqui esse tanto de armadura com meus pés eu grito né e com todo esse barulho vocês escutam umas vozes culturais falando o que é isso? vamos verificar e vocês veem um grupo de 4 criaturas grotescas e estranhas mais ou menos igual a isso aqui só que com 4 braços e rola em iniciativa peraí que a gente precisa do nosso token acho que vocês podem arrastar não podem? 4 demônios grandes feios com 4 braços como se fosse uma patrulha que andava por aí peraí que eu tenho que marcar que eu tenho peraí peraí que eu tenho que botar o negócio iniciativa onde que é essa porra mesmo? e já entra quando se coloca ah muito bem tem algum lugar que dá pra marcar que eu tenho achei já achei que você tem o que? eu tenho vantagem iniciativa mas olha só porque eu tenho mente fechada vantagem automática para os testes iniciativas eu vou tomar a frente do grupo eu vou primeiro porque eu tenho que fugir primeiro muito bom eu tenho que clicar no token dela barra R isso não tem iniciativa aqui ah o Caio tá me ajudando olha só que pessoa fantástica obrigado Caio muito bem Ramalhão você percebeu a aproximação dessas criaturas caralho eu sou de queijo e o que você faz tá a gente já tá em combate o uso de divindades ainda vai ser um problema ou não com certeza tá então tipo assim apesar de eles serem grandes talvez eles não sejam fortes ou será que eles são mas você sabe que se você usar uma divindade hell's brick loose literalmente eu sou inútil tá eu também mas eu vou fazer eu vou fazer o que eu fui feito pra fazer eu vou ser um lider nato agora fala Gil o meu nível 2 de divindade ele é um ataque fulminante certo isso entra como divindade entra como divindade alarmante ou é mais tipo uma coisa física com certeza é uma divindade alarmante até porque é uma divindade de nível 2 certo se você ler lá na sua divindade vai tá escrito o abalo e é mais ou menos a diferença entre baixo e alto eu só acho que eu tenho mas enfim continue legal alô peraí eu tô lendo aqui oi peraí eu não tô entendendo aqui o que que essa porra faz ah tá é não ainda que que ela seja de grau de abalo baixo você ainda usa seus poderes angélicos pra fazer isso tá é uma magia independente dela tá ativa ou não e assim é meio que o da distância é mais forte bem mais forte mas enfim é mas stefan lidera aí então então lider nato eu rolo já estamos no segundo ciclo né então eu vou rolar um d8 5 e vocês tem cadê tá vocês tem então um bônus de mais 5 um desses rolos de ataque perícia e teste resistência mas olha só pelo menos um bônus de mais 5 pra acertar vocês dois tem uau o regael olha assim né olha pra mão dele olha pros bichos olha pra mão dele é tá bom então eu começo a olhar assim tipo não se preocupem eles podem ser grandes mas são apenas formorianos eles são 4 e tipo por causa do tamanho deles vocês vão nós vamos ter aproveitar a nossa agilidade e nossas asas e eu começo a fazer um panorama assim do campo de batalha e ajudando aí os dois ok deixa eu clicar assim vai pro próximo ah esse não quem que é agora o brother lá na outra ponta deixa eu ver o Angel ele vem correndo e dá um charge em você com sua clava enorme e um escudo na outra mão cadê aqui o ataque dele ah não tá acho que enquanto eu estiver liderando vocês tem um tough no combate então sim eu achei que ia tipo por turno porque não então tá na mão de vocês não ok ele vem correndo numa investida Gil dá-lhe uma porrada com sua clava enorme porém ele é investida aqui dá vantagem Peppa não é mais dois vantagens toda a vida é a única coisa que dá vantagem é você flanquear pode crer em combate enfim regael o que você faz pacito pacito o flanque então vou eu vou eu vou eu vou é eu vou eu vou chegar aqui e vou dar um ataque só pra chamar a atenção da criatura pro Aziel conseguir uma vantagem aí no flanque tem mais cinco por causa do Stefan né sim foi um crítico confirma quer dizer como é que foi ah não o crítico não confirma é automático é automático então tá seu dano aí cara 12 foi 11 de dano não 11 eu tenho menos um de força a força só entra no 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 primeiro dado e aquele anjo da guarda com um porrete na mão chega num gigante com quatro braços e enfia o porrete quase enrabando o rapaz e ele olha assim e fala assim damn caralho não tirou nada de vida dele foi uma sapatada na cara do caboclo que ele olhou e falou assim damn muito bem vendo seu companheiro indo para cima de anjos e ele pressente e fala assim é assim que eu vou subir nessa cadeia infernal e ele faz dois movimentos pra cá ele alcança não raziel bom posta como é que volta o turno mesmo caio obrigado raziel seu turno bom eu só dou um passo de ajuste pra cá não você tem que chegar do outro lado do bicho pra flanquear isso aí aí você flanqueia tem oportuno isso aqui tem né vou rolar um acrobat aqui pra não dar nada não porque ele tá se movendo ao redor do bicho ah é? não dá mais oportunidade aqui tem oportunidade se você tipo se eu me afastar ainda que eu dê um o que eles chamam em pet finder guarda de step né aqui você pode me atacar enquanto eu me mover ao redor desse bicho mas continuar na área do único que tá me ameaçando eu posso me mover à vontade por exemplo se eu tô aqui e esse esse daqui pode me atacar e esse daqui pode me atacar certo? certo se eu me mover pra cá esse não pode me atacar mas esse pode exato entendi entendi beleza então Gil você se move pra cá tá primeiro adicionando mais 5 então 22 22 posso rolar o dano? pode acertou tem um martelo o que faz pra rolar o mesmo? só clica no mall aqui ó só isso? 2d6? 2d6 mais força que legal e você dá uma grande porrada nesse demônio que usa atacar seus amigos você acerta novamente e ele está na beira da extinção e grita de dor ok esse formoriano se aproxima de você por trás só pra acertar né? é isso só pra acertar agora ele vai te atacar com vantagem ele desce a porrada 21 25 e você toma 10 de dano ai ai só tô vendo essas porradas assim tipo por favor que não seja de mim por favor que não seja de mim então ele rolou bem aqui nisso o último formoriano se aproxima e senta ali a porrada aqui não tem flanquer não aí não flanquer eles precisam estar em lados opostos a menos que eles tenham os feats de teamwork e ele erra ele vai com muita sede querendo levar o corpo de um anjo para seu mestre mas erra isso foi o formoriano 3 ramaliel eu vou continuar mantendo a minha liderança né porque eu tenho que ficar fora de combate é ai não eu tenho que rolar no ministro cada rodada vai lá então deu 8 tá nessa rodada tipo o negócio tá meio eu tô meio preocupado assim com os porretes das caraturas parecem ser fortes e como vocês estão sendo atacados por todos os lados então tô fazendo um gangbang ali no razel é eu tô fazendo bem direito assim tipo onde que eu tenho que coordenar as pessoas assim o que eu faço com isso aqui né é muito bem ramaliel todos tem mais 2 no ataque formoriano 2 depois de levar uma porrada porradona do razel ele vira e devolve a carícia e ele erra porcamente ele está muito machucado pelos ataques mortais do anjo razel do querubim regael regael a hora de fazer o que eu não estava esperando que fosse acontecer viu vou bater com vantagem com vantagem olha só e com uma pancada de seu cajado ele derruba um formoriano que cai como um monte de bosta é com minha movie action eu vou vir um pouco aqui opa aqui pra trás ele morreu? morreu o formoriano 4 ao ver seu amigo ser abatido ele urra de alegria porque é um a menos pra competir com ele ele vai para cima daquele que abateu seu companheiro pá e desce-lhe uma porrada regael 16 pega os pega duas vezes toma 6 de dano depois desse cara aqui raziel não você não morreu eu vou fazer uma acrobacia pra cá isso daí é desengage aqui tá e o que é o desengage? desengage você usa a sua ação pra sair do da área de uma criatura sem tomar ataque de oportunidade basicamente você não consegue atacar ah não então vou ficar aqui onde eu tava só ladino consegue atacar depois do desengage porque desengage pra eles ação bônus botas de ajuste pra mexer na área desse cara aqui não mas eu vou tomar não pode é vai tomar você pode ver como meio mas é pior basta ir mano você acerta em qual você tá batendo não não tô batendo 3 eu tô virado com 3 tá então você acerta rola o seu dano vai ser o segundo ataque vou atacar de novo ai mudando vai lá e ele está muito machucado por suas investidas formoriano 1 se movimenta para cá para conseguir uma posição de flunk e dar lhe porrada rodinho e ele erra porcamente se ele não tivesse vantagem teria sido um erro crítico uau e o outro formoriano que foi açoitado com você Gil desce porredinho você e ele te acerta 7 de dano vai 21 tá é eu tirei 23 você marca ai meu pv né ele tá dito não você vai subtraindo você clica no seu token clica no verdinho e bota menos 7 alguém já fez isso pra você se não for você tá fazendo isso pra mim muito obrigado muito obrigado aí pessoal né é o Caio é o Caio provavelmente é os contraí é o Caio grande do jogo trabalhando o que o que o cará você vê que um inimigo já está batido o outro está ferido porém dois ainda estão muito fortes eu vou tentar me afastar um pouco aqui pra ver se eu pego um uma ideia melhor do do combate pô ajudou viu minha nova perspectiva agora eu consigo perceber melhor que esse cara tá caído né agora eu consigo ver melhor assim tipo mas se isso pega é o que você faz e já que o nosso líder está fugindo eu vou ajudar ele aqui ficar no meio do caminho eu não estou fugindo eu estou coordenando o campo de batalha de uma posição mais de uma posição privilegiada eu vou fazer de burro que eu não deveria eu vou atacar são demônios então dói menos na minha alma 17 acertou pode rolar ou dá? pode rolar? pode zero e você vai ajudado por seu amigo você está perdendo um de dano alguma coisa assim? não dá zero eu vou dar um de dano cara dá zero dá zero mesmo? dá zero dá zero isso quer dizer que eu não tenho força eu não com todos os seus pulmões com todos os seus pulmões dizendo morra criatura infernal faz click e acerta ele sempre é que se não as vezes no sistema fala alguma coisa tipo você acaba planando um zoom de dano um dano não é tal não sei como é que esse é zero é zero então é zero ele ri pra você e fala Bunny Angel e bate em você com com a clava dele 14 pega pega cara você não tem nada de armadura não posso ter armadura não não posso ter armadura não pode ele não tem armadura e você toma 6 de dano você sabe qual é a minha armadura Stefan? é não atacar quando eu não ataco eles têm que fazer um uma dificuldade 15 pra me pegar de Wisdom Raziel sua vez é verdade? não é vou dar um ataque no familiano 3 se ele cair eu viro eu viro no de trás beleza você não acertou oi? você não enchi? não sou um ofoninho quando zera já morre eu preciso tomar mais uma porradinha é verdade quando zera você já começa a fazer death save sim beleza esse aqui já foi pra casa do beleléu Gil, vira no outro você acerta dano falei mal, mas eles não tem sim, eles não tem isso é não muito é, tudo isso eu tava confundindo você com outra coisa mas eu sei mal eu achei que você era mais eu tô sentindo falta do meu ataque poderoso 3.5 mas tudo bem o formoriano vira pra você e devolve a carícia Gil agora ele já não tem um amigo para lhe ajudar e ele erra porque agora ele não tem mais vantagem esse aqui morreu Ramaliel Ramaliel Killing Steel eu não vou roubar aqui nenhum não eu sou só suporte aqui cara, eu tô fazendo só meu trabalho todo mundo tem mais 4 Ramaliel Ramaliel você o Gil não podia se movimentar pra pegar flanco pode, mas aí ele também estaria sendo flanqueado pelo 1 sim ah, mas vale a pena não, ele sabe é como eu bando de mais 4 às vezes não precisa de um é, então vai lá Ramaliel, o que você fala? levou descer porrada e torcer pra não ser 0 você conseguiu dano o que você não dá de dano você dá de acerto viu tá louco então e esse toma sua primeira porrada de um Bunny Angel e ele devolve pra você a carícia 14 pega ô, pega 9 de dano Razeal você vê que seu amigo está em apuros o que você fará? ô anda aqui ao invés de andar aqui anda aqui você flanqueia é, você flanqueia e o cara não te ataca você andar até aqui forma a linha vai lá e aí vou sentar a cajada a matelada no formiliano 4 aí como se fosse quase foi um 20 acertou dano uuuh 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 agora tá pegou foi 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 pouco mas tá valendo formiliano urra de dor conforme seu martelo esmaga seus ossos bota um craft aí ele virou teras exatamente esse cara chega aqui por trás e dá-lhe uma porrada observando que agora você está matando aqui não passará criatura infernal 22 pega pega né pega 21 5 de dano só pegou porque ele pegou flank eu tirei um 14 e um 22 5 de dano é isso tô esperando o Kai pra me dar assistência aqui ou é cuidado pra vocês não abaixar duas vezes aí ramaliel your turn vamo lá manter a minha super liderança aqui 4 Stefan pô ela dá um guspe 3 de acerto ragael você vamo lá né tentar dar um ks matar facilita eu vou tentar matar difícil 21 pegou não é crítico 19 ah não não só eu não tem é só só eu que vou acerto com crítico 19 e ele ele pega ele pega build de warrior entretanto ele vê que o amigo raziel bate mais então ele vai tentar eliminar o anjo mais forte porque os outros são pano e angel 9 de dano gil nossa eu tô nas cucunhas viu gente ele ainda vai pra 21 raziel fiz aqui que tá caindo valeu raziel do asia do o drama É o Gil, mas eu esperava o que? É um bom argumento, cara. O que inferno dessas modinhas significam, mas eu quis indicar. O Gustavo Malek está espantado com as capacidades combativas do Eficio Fanin. E o GIF que ele mandou é fantástico. Vai lá Gil, rola suas porradas. Finish! Vou primeiro bater no 4. Ah, você mata ele com certeza. Ah, foi. Rola aí seu dano, mas ele foi pra caixa prego. Ele tá com 3 de vida. E ele cai estraçalhado pelos golpes do seu martelo. Eu viro pra outra criatura com cara de mal. Ó, que criatura maligna, né? Aí, rola o dano. Minus 14. Depois desse massacre, o Furumoriano 1 olha e pensa, será que eu devo mesmo atacar esses anjos? E aí, ele lembra que ele é nem um pouco inteligente e ele desce a porrada em você. 9 e 9. Pro momento eu pinto isso. Vai lá. Ramaliel. Tirei dois números iguais, cara. What the fucking odds. Vamo lá, vamo ver os pontos que eu vou dar com ele. Opa! Oh! Agora é só um! É só você chegar lá e... Vai lá e pimba! Exatamente. Tem. Eu tenho asos aqui? Tem. E elas... Então eu conseguiria chegar atrás dele? Sim. Então beleza. Então eu vou vir até aqui. Pra flanquear pro meu amigo. E fazer de novo o que eu não deveria estar fazendo. Opa! Olha só! Crítico! Crítico! Vai vendo sim! Vai vendo sim! Vai vendo sim! Vai lá sua arca! Rouba o kill! O suporte deve ser de dinheiro! Então! Raziel! É basicamente tipo... É o DPS, o suporte. E eu sou o Summoner. Eu só... Eu só tenho dois espelos e ele vai ficar ajudando vocês. E agora? Opa! É você! Sim, você! Aqui, cara! Ela leva o kill. 16. E você... Mata... A criatura no seu primeiro golpe. E ele para de se mexer. Esmagado. No chão. Muito bem, senhores. Vocês terminam o combate. Com uma patrulha de demônios infernais do inferno. E... Vocês estão bastante machucados. Saudades, por Deus, a magia. É, vocês fizeram muito bom trabalho. Bom... Se vocês quiserem, vocês podem descansar por uma hora. Ok? Vamos fazer um short rest. Nesse short rest, você joga seus lados de vida. E recupera. Mais a sua restrição. E recupera. Tá? Então, no caso, você tem 5 dados de vida. Ok? Só uma correção aqui. Você pode, na verdade... Você pode fazer o número de dados de vida. É... Por... Até você completar um descanso longo. Sim. Então, é bom ir rolando de pouco em pouco. Porque senão, depois acaba. Sim. Entendeu? Tipo assim, meio que por dia. Aí vocês só recuperam esses dados. Para recuperar em short rest. Quando vocês descansarem pelo menos 8 horas. Uhum. O cara das plantinhas aí pode me dar uma ajuda aqui ou não? Teoricamente eu posso. É para isso exatamente que serve o herbalismo. Mas não existe regra para isso no livro. Ele só fala que você pode. Um D8 nessa... Na minha... Alguma coisa assim? Não, você vai rolar um D12 mais tua constituição. Barra R... 1... D12. Você tem 5 dados desse daí por dia. Uhum. D12. Seis. O que é? 3, 9. Ah, vai para 30. É. Tem como dar uma ajuda para ele de novo com os... O herbalismo? Tem. Vai, vamos dizer como se fosse uma vantagem. Rola um outro D12 e pega o maior aí. Primeiro rola para ver se você passa, tá? No herbalismo, tá? É. É... Vai ser medicina, tem mais 3 do herbalismo, tá? Uhum. Que é proficiência dupla. Beleza. 22. Passou. Na verdade, 25. 25. Vai lá. Vigil, já rola outro D12. Um você tirou 6. Nesse você tirou 3. Então vai ficar com 6 mesmo. Mas tudo bem, tá valendo. Estou aí pela ajuda, é nóis. Eu acho que... Com essa vidinha dá para ir. Qualquer coisa... Se você quiser recuperar mais, você pode, tá? Você lembra que você tem 5 dados, mas você pode usar mais se você quiser. A Tepa ganhou 3 de vida. Eu acho que um dado eu acho que é suficiente. O que vocês acham? Deu rolar mais um? Não. Como é que você tá de vida? Deixa eu ver... Um 30. Ah, normalmente eu faço assim. Normalmente você vai para cada batalha com... Normalmente, se puder, 75% da vida. Uhum. Ou mais um aqui, galera. Barra 1, barra R, 1, V12. Uau. Erbalismo? Pode fazer um Erbalismo? Pode. Pode. Por favor? Tira outro 1, vai, só pra não dar risada. Passou, Peppa, sem problemas. 5. Mais 3, 8. Mais 8 de vida, tá bom. Muito bem. Vocês seguem em direção ao farol. Rolem stealth. Brincadeira. O tanto de barulho que fez esse combate já era suficiente pra chamar uma galera que tivesse ao redor. Mas vocês ainda vão com cuidado, um pouco mais espertos, e seguem em direção ao farol. Vocês sobem em direção ao que vocês fazem. Tem um farol irradiando sua luz por todo o inferno. Você vê a gente no farol, tipo, a gente consegue ver alguém? Alguma coisa ou não. Vocês veem algumas almas de pessoas caídas. Mas, aparentemente, ele está deserto. É, essas almas, elas estão indo na direção do farol? Elas estão seguindo a luz? Não. Não necessariamente. Bom, então, acho que, tentar, é, subir no farol e ver, tentar ver se é a posição vantajosa aí, se que ajuda. Vocês sobem no farol, vocês sobem no farol e observam ao longe. Rolem, percebem. Pra ver se vocês conseguem encontrar. Stefan, Peppa, Gil, não. Vocês enxergam ao longe. Uma biblioteca enorme. Com o símbolo de um tridente. E uma estrela na ponta. Um bidente. Não um tridente. Um bidente. E vocês se lembram que esse bidente é o símbolo de Orion. Aquela parece ser a biblioteca principal daqui. E onde, provavelmente, estará o livro que vocês procuram. Ok. Beleza. Entretanto, quando vocês estão no alto, preocupados, observando e procurando pela biblioteca, vocês não percebem a aproximação de uma criatura monstruosa que se aproxima sorrateiramente, buscando comida. Mu-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Vocês observam que num canto escuro do farol, vocês veem essa criatura. Rolem conhecimento. Cacete. Não tem knowledge. Que conhecimento que ela não esquece de religião. Pode ser. Se for um diabo, acho que é religion, né? Pode ser. Peppa, você identifica. Esse é um dos seus principais inimigos. Você, como Ofanin, luta para que eles não se formem. Isso é um devorador. É uma alma perdida que foi consumida totalmente pelo ódio. E depois de ser consumida, ela devorou outras almas até virar essa bola de carne maciça e mortal. É um combate perigoso até para todos os anjos. Eu vou falar isso com as pessoas. Isso, isso é um devorador. Você sabe que a boca dele é capaz de arrancar membros. Se bem-sucedido. Você não tem que pegar vantagem na iniciativa ali? Estevam. Oi? Você não tem que pegar vantagem na iniciativa ou você já pegou ali? Já peguei. Tirei 15 e 11 e peguei 15. Aham. Já tem zero, mano. Pode crer. Cadê a ficha dele aqui? É o card roll. Se ativa. Entretanto, por estarem no alto do farol, vocês percebem que vocês podem ter uma vantagem. Ah, ele não está no farol, ele está aproximando do farol. Isso. Vocês têm uma vantagem. Talvez se vocês usarem suas divindades aí, vocês podem não ser percebidos. O farol é muito alto. Não, o farol é muito alto. É literalmente 30 metros ao redor. Ah, beleza. Ok. Nice. Tá. Deixa eu ver... Gil, quanto você tem de vida? 30 e 8. Quanto que é o seu total? Tá, eu posso começar? Sim. 53 e 54. Beleza. Não, depois tem que mudar o negócio aqui para metros também. Cai. Do the thing. Do the thing. Do the thing. Fantástico. Ah, beleza. Beleza, né, seu safado. Esse bicho voa alguma coisa? Ele tem que subir escada, alguma coisa assim? Ah, ele voa. Ele se movimenta de forma... Bolotal e flutuante. Ele é uma massa de carne e boca. Tá. Então eu vou ficar tão perto assim. Mas que eu descobri que o meu alcanço é um negócio aqui. Ele canta tipo assim. Ah, caralho. Sou um bolinho de arroz. Meus bracinhos vieram depois. Não, mentira. Tá, gnome. Então eu vou fazer um rasgo na psique dele. Como que isso funciona? Então... Com um comando. Projeto uma força psique sobrecarregamento do personagem. Ele tem que fazer um teste de existência. Deixa eu ver se deve ser 8. 11. Vai ser... Quanto com minha sabedoria? 3. 14 de sabedoria. Tá. Onde que eu rolo essa porra? Eu clico aqui em Winston e ele rola? Isso. Assim? Isso. É... Isso daí é o seu save de... Winston, foi quase hein. Tá, ele passou ou não? Não. Não passou? Não passou. Então... Eu vou dar... Um... 2 de 10 de dano nele. Uau. E se... E como eu tenho o... Mente fechada... O... O dano explode. Pera... Com... Isso aqui? Não, mas me explodiu. Tá um 10 de dano nele. Psíquico. Criatura urra. Quando você tenta rasgar a mente já dilacerada pelo horror... Vá, Raziel. Your turn. Ele tá longe, né? Tá a essa distância. Demora quanto tempo pra chegar a... Quanto tempo que ele demora pra chegar a gente? É mais de... É menos de um minuto, né? Ah, com certeza. Menos... Talvez 6 segundos. Provavelmente 6 segundos. Não, eu pensei que ele tava mais longe... É... Físicamente. Não... O grid tá aí. Então eu vou... Eu vou... Me posicionar aqui. Sigo. Você pode voar, tá? Se você quiser ir lá e dar forrada nele só. Dizendo. E da Eric com a minha lança? O problema é que eu acho que ele não chega. O Raziel? Você não tem um ataque a distância? Alguma coisa? Tem um... Tem uma Zagaia. Dá duas Zagaia nele. Só que eu não fiz um negócio da Zagaia. Ok. Raziel, o que você faz? Se eu conseguir investir da Eric nele, eu vou. Com a minha lança. X4 e as coisas tudo. Tá. Você tem um martelo, você tem uma lança. Se eu vou com a lança. Tipo assim... Você vai ter todas as armas? Geralmente um anjo tem uma arma só. Que é a arma dele. É, eu diria que você tem talvez uma arma de curta distância e uma de longa distância. No máximo. Geralmente nem isso. Geralmente ele tem uma arma. Um anjo combatente, cara. Eu tenho minhas armas. Eu tenho minhas armas aqui, velho. Pra enfrentar as diversas ocasiões de batalha, velho. Uma. Gil. Hum. Tomou. Olha lá. É mais assim por lógica barra cenário. Você pode até ter uma distância. Geralmente nem isso tem, saca? É como se fosse a arma dele, saca? Não é tipo... Não é D&D, assim, no sentido. Você pode ter tropecento as armas e foda-se. Não. Tem mais uma... Geralmente tem. Você pode até dar nome pra ela. Que? Que arma que você tem? O... O martelo? O martelo, digo. Isso. De duas mãos. Posso fazer o ataque? Pode. Ataque-o. Duas vezes? Acho que não. Mas tudo bem. 25. Acertou. É... Peraí que eles têm resistência. Damage resistance. É... Eu também investir da área. Multiplica alguma coisa. Aí a regra você faz aí. Peppa tem alguma coisa assim? Acho que não, né? Na verdade não. Até porque investida aqui não é todo mundo que tem, sabe? É basicamente quem tem o tipo de ataque investida. Ah, é? É. Ah... Então é isso aí, Joe. Você não tem investida não. E vou dar mais um então. Ponto. Tira ela vão ter um. Por favor. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Como é que é a damage resistance? Cê reduz dando metade? Ou tem um número que é reduz dele? Ele não tá falando aqui, porra. Você não tá falando é metade. Beleza Beleza, você bate com o seu martelo Mas você percebe que aquela massa amorfa de carne Esse segundo ataque acertou na pinta Na pinta, Gil Beleza, só que você percebe Que essa massa amorfa de carne É difícil E ela se recupera dos seus ataques Sem sofrer muitos danos E agora Ele devolve a carícia Você vê que duas bocarras voam em sua direção E tentam te acertar A primeira ele erra E a segunda Quanto que eu tô sendo? É 21, né? As duas bocarras tentam te acertar Mas ele ainda está abalado pelo ataque psíquico De seu companheiro E ele erra seus ataques Regael, o que você faz? Regael Eu vou dar dois movimentos aqui pro lado do Asiel E vou esperar porque eu não posso surgir nesse turno Ok Rabaliel, seu turn Não esqueçam de contar os seus pontos psíquicos Se quiser, coloca a barrinha azul O token Pra contar isso daí É, eu tô contando e meu poder não gasta Meu psíquico não gasta nada Mas que coisa Inclusive Continuar atacando a mente dessa criatura Mas que audácia desse filho da puta Vai lá Se quiser dar um bônus lá de pra acertar, cara Eu acho que vai ser legal Ah, tipo, você não precisa muito Se começar a ficar com muito problemática Eu faço também É, você faz um teste de sabedoria É, sabedoria, meu nome 14 Sim, farei aqui Cadê o temporador Winston, 14, né? Sim Ele não passa novamente com 12 Puto Sonho Vai lá Rasgue a mente dessa É a mesma coisa Só que inverteu os dados Mais 10 Peraí Eu tô vendo que parece que, tipo A Gnome, você tá aí? Acho que ele saiu Acho que ele saiu Atrás do escudo Ele saiu Sorry É Eu ia perguntar O O O O O corpo dessa criatura Ele é meio Impermeável As armas Parece que o Impermeável As armas De impacto Ah, tá Então não tem muito o que fazer, mano Ah, mas eu Tipo Ainda assim Como líder, né Tipo Se vocês tiverem algum outro Ataque Tipo Seu martelo Não é muito eficaz Se tiver algum outro tipo De ataque Eu tinha até Dois trilhos atrás O mestre me tirou Sério que você não vai deixar Eu ter as armas mesmo, né Gnome Ah, eu acho Uma daga Uma daga Eu quis assim, né Beleza, então Eu tenho um martelo Que do outro lado É um machado E tem uma ponta De lança Na outra ponta Ele é um Negócio assim, né E o pior que essa coisa existe O pior que essa coisa existe Ah, com certeza Tem uma daga Alguma coisa Gnome Eu tenho uma daga, né Você pode ter uma daga Alguém sabe o dano Da daga de cabeça aí Um d6 Se não me engano Um d6 Ou um d4 É que eu olho aqui Se eu não me engano Ela tem Finesse Você usa Destreza Em vez de força É Você usa ou você pode usar? É um d4 Piercing Não, Finesse você pode escolher É força ou destreza É Força ou destreza Você pode usar força mesmo É um d4, né Isso Ver se rola pra acertar Não, é que é isso aqui Que eu tenho que fazer Acertou Você é proficiente com a daga, tá É, você é proficiente com tudo Sim Tá, show de dano É mais ou menos O que você tá dando Com o seu martelo Se você for ver O devorador te ataca novamente Opa E você toma Ele morde Seu braço E você toma Ele tirou um 20 aqui? Se ele tirou um 20 Ele arranca seu braço fora Não É 16 de dano perfurante Enquanto as Dentes dele Rasgam sua pele Au 38 menos 16 22 E depois você toma 17 de dano Na segunda mordida Que te rasga Caralho Caralho Eu tenho Só um minuto Desculpa Mesmo batendo com a daga Eu tenho dois ataques Correto? Sim Posso falar? Desculpa A comida de barriga Não pode comer sua barriga não Se você comer a si próprio Você engorda ou você emagrece? Eu não sei Mas o bicho Tá quase comendo ele Então O bicho vai cair gordo Por que eu não consigo mais clicar? Ah aqui Muito bem Hagael O que você faz? Seu amigo está sangrando Dilacerado Com as penas das asas Caindo Pera aí que eu vou começar A ajudar meu amigo Vai somando sua vida aí Porque eu posso fazer isso daí Até seis vezes Não rolou? Pra mim ainda não apareceu nada não Não Deve ter dado algum banho Não tá Ah Spell é meio estranho as vezes Só porque tinha rolado hoje Deixa eu tentar de novo É não tá rolando spell Bom não tem problema Eu rolo na mão mesmo Isso Eu nunca gostei de macro de ficha Recupera doze Cinco com dezessete Recupera quatorze Caralho Quantas vezes você pode fazer isso? Seis Vai gastando um ponto Pra cada vez que eu faço isso Recupera nove Acho que tá bom Agora acho que tá bom É Mas é nove mais alguma coisa Ah não É seis mais Beleza É É um de doze Mais o meu modificador De sabedoria Valeu cara Já deu um suspiro aqui De boa Ramalhão Nossa Corpo pelas mãos é balo alto Sim É balo alto Ramalhão E o farol Está girando Gira Como saber os pontos de vida dele Os dados de vida dele Ah eu precisaria de um knowledge Mais especifico E bem rolado Na verdade não Isso daí é uma habilidade de guerreiro Então Então não pode Não pode É porque eu queria usar uma habilidade aqui Mas eu não posso usar Se tem uma criatura com mais dados de vida Eu acho Eu vou chutar Que ele tem mais Gastor 5 Miiii A hora que acertou Tanto de dano Eu vou continuar Me ajudando a matar Mesmo Rasmap City Uma hora tem que ser um dez Uma hora explode Né É Deixa eu rolar Minha Minha Sabe daí Agora foi Dezenove Eu Então Aí eu não dou dano É nível zero A mente dele Mas a mente dele Está muito preocupada Com o que ele acabou de comer Que era delicioso Razeal Nossa Comi barriga muito fodida Agora também Por que Vamos lá Era para ter ficado com desvantagem Nos ataques Mas ele não está rolando Muito diferente não Acertou Oito de dano Seu próximo ataque Inclusive Teixe resistência Se fosse com o seu martelo Você tinha dado um crítico Mas como não é É verdade Não é É Pô Vai lá O Devour Olha para você Com muito ódio E a gente come Nem paga um jantar Você é o jantar Ai 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 Crítico Quase O crítico foi Se ele tivesse vantagem Nuz Nuz Que sorte 11 de dano E a segunda Boca Mais 12 de dano Tô divertindo esses momentos 11 e 12 de dano Ai eu queria ver ele arrancar seu braço Que porra Agael Ah Vamos lá Né Hum Onde Que porra Doze aí A gente está quase precisando fazer um descanso longo viu Quanto você tem de vida Gil Vamos dormir no inferno Ah Mas é quentinho É isso que eu ia falar agora Quanto você tem de vida Gil Eu tenho 29 Agora você está com 29 Se possível eu quero tirar o Gil da sua boca Então Vamos ser um pouco ousado É tipo assim Tonight We time In hell É Só que Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou desligar meu santuário Tá Eu não vou bater nele Mas eu estou me considerando dentro do combate Pra dar o O bônus pro Pro Gil Atacar com vantagem A gente não pode errar Tá Amaliel Vai lá Joga que você é sobre o Drignal Jogar ela aí É que eu Eu estou olhando pro cara Tipo Vou destritamente Isso Assim que eu conseguir abrir a ficha Porque eu buguei o Rovinte aqui Um segundo por favor Estou dando um F5 aqui Gil Só uma dica Pega seu martelo Porque agora Critica com 19 É É que achei da metade Do dano Mas é que o O martelo dele dá 2d6 né 2d6 vai ser sempre Um d6 já é maior Pode dar seu dano aí Stefan Tirei 8 Que bosta É fato de dano Mas pelo menos Ele está com desvantagem Agora eu Boa Ele está com desvantagem Atacos e resistência Então Se ele não morrer agora O meu próximo Talvez seja Mais fácil de acertar Azeal 26 É um 16 né Você acertou Deu 8 de dano Critico Rola o dano Rola o dano 9 de dano Ele está na PINTA Da sua existência Rola o kill E antes de morrer Antes de morrer Ele vira pra você E tenta levar um braço Com ele Aí ele está com desvantagem Sim Crítico Crítico Que eu ia arrancar um braço Deu Esquenta Essa Maldita Filha da puta De novo De novo Eu ia levar Dois braços Dois braços Filha da puta Você levar ele Achou que foi o dano Que você estava dando Eu ia dar 20 Ia levar um braço Aí ele perde Ele tem que fazer um teste De constituição DC 15 Ou eu arranco O braço dele E ele perde Um DC De constituição E depois Eu ia dar mais 20 De dano E mesma coisa 20 e 20 E ele errou Os dois ataques Ragael O monstro Está quase se desfazendo Já que ele é um inimigo natural Finish him Vai lá Sarat Raca Droga Acaba leão Eu vou dar um no kill Vai lá Ele está com desvantagem Para o teste de resistência Beleza Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tirei um 1 do dado Vai Mata essa Agora Agora quer ver Quer ver Uh Eu achei que ia dar um no tipo Eu achei que ia estourar também Eu também Aquele bolo de carne Se desfaz E a luz não deixa Eu clicar no meu token Eu acho que eu expondo A cabeça dele Sai luz Menos 3 E o rasgo Na mente dele É tão grande Que ele não consegue Se manter coeso E as almas Que ele foi devorando Vão se desfazendo E as bocas Vão se deslocando Uma da outra Até que ele Se desfaz Em uma poeira Ok Vocês mataram O devorador O Fanin está muito feliz É Não Eu vou pedir Uma coisa para vocês Não vamos ainda Para a biblioteca Eu tenho que fazer Duas coisinhas aqui Para facilitar a nossa vida Primeiro Amigo Aziel Por favor Junte-se a nós O Ololó O Ololó O Rasiel De vermelho Fica azul Tome Coma do meu pão Eu dou um pão Para ele Você está Partilhando Tom Come o meu pão Cara Cura dois Seria um dois de vida Um pão Dois de vida É Dois de vida No pão É zero Custa zero Fazer esse negócio Quebrar o pão Pela referência Você não podia me dar pão Tá ligado No céu Tem pão No inferno tem É o pão Que diabo amassou Eles estão literalmente Jantando no inferno Ele só não pode falar Isso aí É o meu corpo Senão É sacanagem De novo Deixa eu te fazer Uma pergunta Se eu Conjurar Se eu fizer uma magia Que é permanente Ela vai ficar Emanando aura O tempo todo né Ou não É só na hora Que eu uso Você quer usar Quero conjurar Um companheiro animal Que aí eu posso Curar por ele Eu posso ficar lá em cima Curando vocês aqui em barco Ah Diria que Que Não sei Teoricamente Eu acho que não Eu acho que é um animal espiritual Não Ah Eu acho que Eu acho que Ah Chamando um animal espiritual É Na verdade Eu chamo o espírito De um animal Né Eu diria que Eu diria que ainda chama atenção sim Porque você meio que Tá mantendo esse animal aqui Sabe Não então beleza Então beleza Eu não faço Eu diria Eu diria Uhum Deixa eu só Dar mais pão aí Pra galera Dar mais um pão aí Pra galera Se vocês quiserem Vocês Ai que ódio É que é um minuto Isso daqui Não dá pra fazer em combate Mas fora de combate Dá pra gente ficar comendo pão Beleza Vocês podem fazer um short rest E comer pão Um short rest Dá pra fazer 60 pãos Uhum Uhum Não Basicamente dá pra considerar Que o Gil tá full Né Tá Ai Vou Vou Quebrar essa É que no caso Tipo Como a gente tá Acho que num plano espiritual Uhum É vai ser só o espírito Da criatura Isso Vai ser só o espírito Da criatura É O finalzinho tá falando Tipo Você pode conjurar isso Normalmente Mas Você não pode trazer A criatura É Não O espírito dele Então Acho que vai ser Tipo O anjinho brilhando Do cachorro Não sei se vai ser Não sei se vai ser Brilhante Mas Tipo Vai ser espiritual Né Então É Né Ainda que eu pegue Um animal temático Ainda que eu chame Um morcego É tipo Por que tem o espírito Do morcego No inferno Né Ah Menos que seja Uma coisa assim Não sei Tipo Talvez alguma coisa Tipo Aranha É isso Todos os animais Vão pro céu Cara Então Chamar um espírito De forco Que bueno Eu e o porco Eu tô achando Que a Mariana Teve um Pressentimento Da sessão de hoje Então É por isso que ela não veio jogar Ela pensou assim Tipo Ah vou jogar Hum Não sei Tem uma sensação ruim Sobre o jogo de hoje I have a bad feeling About it Ok senhores Vocês depois de se descansarem Se recuperarem Destas batalhas Árduas Né Depois do Peppa Tentar chamar o espírito Do poro Mas falhar na missão Apareceu o Jabba Ali Não O Jabba te matou Bom Vocês observam A biblioteca ao longe E o que vocês fazem Bom Não sei Não sei se a gente consegue Descansar aqui no inferno Acho que não Vocês estão full agora Em relação a live Pelo menos Teoricamente Aqui a gente não faz Descanso longo Quando o sol nasce De novo Basicamente tem que Passar um dia Sim Bom Não sei Eu não gastei nada Ainda exatamente Então Eu tô terribro A gente tem 2d12 Mais 6 De cura É Mais um receio Ah Eu acho Tipo Sei lá Quanto mais cedo A gente conseguir Pegar esse livro E ir embora Melhor Com certeza Então vamos A gente tá chamando A atenção Se a gente de repente Dormir aqui Descansar aqui Whatever As patrulhas Aparecem aqui Tipo Ver o rastro Que a gente tá deixando Eu acho que não Uhum Sim Ok Rolem stealth Para irem até a biblioteca Bom Vocês vão pra biblioteca? Suponho que sim Sim Mais uma vez Fale em stealth O Ju passou Nossa Não O Ju não passou O Ju não passou É O Ju não passou Oi Bom Desculpa Só andando Eu tô com Eu tenho Sentidos aguçados Então se for aparecer Alguma coisa Igual aqueles bichões Aqueles quatro lá Você avisa pra mim Antes Por favor Aviso Eu posso dar um Não ser pego de surpresa Igual foi da primeira vez Não Mas não foi de surpresa Já foi pego de surpresa Uhum Eu poderia ter Anteviso Não rolou Sim Por isso que a gente Rola a iniciativa É O pego de surpresa É que eles têm O senso do perigo Ou o sentidos aguçados Não sei De que nível Que é isso O senso do perigo É o que você Não pode ser Pego de surpresa Não O senso de perigo Ele não tem Porque ele tem Um ataque fulminante Sentidos aguçados É outra coisa Sentidos aguçados Ok Vocês vão Mas você acredita Que aquela tropa De formorianos Era a tropa Que estava Patrulhando Então mesmo Vocês indo Clen 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 É Vocês chegam Na biblioteca Chegando Na biblioteca Vocês veem Um grande Edifício Muito bonito Muito bem Apessoado Com um símbolo Brilhante De um bitente Com uma estrela Prateada Que parece ser Uma das bibliotecas Principais Vocês percebem Alguns demônios Zanzando por aí Principalmente Alguns raptores Que são os menores Demônios do inferno É o primeiro nível De um demônio A função dele Eles parecem Abudres Apodrecidos Com asas Podres E etc E A única Habilidade Dos raptores É a sua Capacidade De se transformar Nos inimigos Que eles matam Sendo que Sua principal função É tentar Capturar anjos E levar Para seus senhores Apenas 5% De todos os raptores Conseguem Esta façanha Porém Aqueles que conseguem São promovidos Aos mais altos Escalões do inferno Muito bem Vocês se aproximam Da biblioteca Do caminho Vocês encontram raptores Mas vocês conseguem Matá-los Sem muito Problema Afinal São muito fracos É tipo Matar rato No tíbia Sei não O fato De sair fugindo Mais ou menos O que acontece Ali Ok E vocês entram Numa biblioteca Rolem 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 A biblioteca Tem demônios Ok Eu quero que vocês Rolem um perception Para vocês Encontrarem A região do livro Ok E também Evitar Que demônios Enxerguem Vocês Vão fazer um caminho Assim Evitando eles Beleza Você tem vantagem Nessa merda Não Se eu tiver sentidos Aguçados Então Então A vontade Percebido Tem Tem dois Ramaliel Aqui Cadê o Tem que trocar um token Aqui Bom Vocês vão andando Pela biblioteca Porém está muito difícil Encontrar A região dos livros Rolem Rolem Mais um Perception O que? Rolem Mais um perception Posso? Minha rolagem boa Fica do outro lado Uhum Acontece direto Cara Nossa senhora Então ele foi sem querer Isso é um persuasion Junto Eu cliquei Depois de muito Andar E andar E andar Encontrar alguns raptores Aí Matá-los E andar De raptores Por aí Vocês encontram Uma sala Que parece Uma ala Assim Que parece ser Mais Imponente Mais Importante E na porta Dessa ala Tem duas estátuas Uma de um demônio E uma de um anjo E dentro Vários livros Vocês vão andando E andando Vocês veem essa imagem Demorou pra aparecer tudo Porque a gente falhou muito No 7% Exatamente Exatamente E tem a imagem De um anjo E um demônio Um anjo Também Sim Algum anjo Conhecido Ou Genérico E na porta Onde tem essas duas entradas Tem um grande símbolo Do Orion O seu O seu Bidente Com uma estrela Tateada Vamos lá A gente tem que achar esse livro Com certeza Um anjo Não bateu com a minha Com a minha ideia Mas a ideia É que tem um Entre as duas estátuas Tem uma porta Uhum Muito bom Tem nada aqui Nesses livros Aqui do lado de fora Não Imagina que vocês estão No andar de baixo A hora que vocês entrarem Nessas portas Você vai pro andar de cima Tá vendo que tem várias escadinhas Assim Vamos ver a porta Então Cabum Isso Olha lá A porta é toda sua Vamos jogar uns livros na porta Até ela abrir Vamos pregar pra ela Ok Vocês podem enrolar Um perception Do jeito que tá indo Melhorou dessa vez Ok Stefan Sabe assim Você pensou assim Um anjo Por que caralho Isso tem um anjo Aqui Entendeu Ah então Isso é muito estranho Hagael Você também pensou a mesma coisa Seria uma Trap E aí Pollen Deixa eu ver como é que funciona Pra desarmar essa merda É eu posso ficar andando livremente Aqui Normalmente tem um teste De É de Ferramenta Eu acho né Sim É o ferramenta de ladino É Ok Você Vocês percebem a trap Mas Vocês não sabem Como desarmá-la Vocês não tem as ferramentas Para desarmá-la A trap É se a gente entrar nessa sala Sim E parece ser uma sala Importante Onde pode ser Que esteja o livro Tem como é que dá Você pode rolar um teste De Inteligência Puro Só uma pergunta Qual que é a ferramenta Que o Gil pegou Porque ele tem uma ferramenta Não sei Eu tenho Mas eu peguei Falsificação Ah tá Ferramenta É Né Não vem achar uma ferramenta De ladino Agora não Que não vou pegar não Vem fudendo Era só com certeza Porque se fosse de ladino A gente teria conseguido Mas acho que ele não sabia Então da ferramenta né Não 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 Beleza Tá Tem como a gente dar Ah é Muita de inteligência né Isso Vamos ver A ferramenta é tipo Martela Ou que Ok Eu passei tanto tempo Desdenhando A humanidade Sabe Que tipo Qualquer coisa Tipo de Feito e passo Tipo Não é força não Cara É inteligência Eu quero usar a força Cara Peppa Oi Você olha Pensa assim Hum Um anjo Aí você pega a mão do Raziel Assim e põe no anjo Hum Um demônio Aí você pega um raptor morto Assim e encosta na outra trap Uhum E Tadam A porta se abre Shazam carai Shazam carai Coisa Coisa É Gil Só pra Se vocês não tivessem passado Na perception Ia ser uma Fire Breathing statue Nossa 4 dead É Nossa É só pra dizer aqui Vocês veem uma escadinha E uma passarela Pra um andar mais alto Da 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 biblioteca Bom Pode O caminho é mais ou menos Esse aqui Ó Vou Voltar com a setinha Isso é engraçado Se a gente fosse descer Porque dá pra dizer Pra baixo Tudo só te ajuda Sem ser São passarelas Vamos lá Tá vendo aqui Tem uns risquinhos no chão Aqui Não tô vendo nada Acho que tem que Tragar a setinha verde Tá Vamos seguir a setinha verde Mas não tô vendo nada Que você esteja indicando Com a seta Ah tá Vão andando De novo Vai abrir tudo aqui Vai abrir tudo aqui Onde você está Eu não sei se é problemático Mas não É que tudo que a gente viu Vai ficando cinza Então tipo Eu estou vendo Toda essa área aqui Que é coisa Que talvez Eu não devia estar vendo Tem problema isso? Então tá Pode ir Que legal Fala Sim Vocês vão andando Tá mas a gente tem que Pelas escadinhas Sim pelas escadinhas Aponta onde é que está O Stefan Aqui ó Vou arrastar vocês Por favor Ó Vai seguindo o Raziel Ah beleza O que é essa estátua aqui Do que? Tem alguma descrição? É uma estátua De um demônio Estudando Vamos lá Parece que tem Alguma coisa pra cá Eu acho Não sei se é importante Ele está no No andar de baixo Parece ter um Uma espécie de um Uma praça central Vamos assim dizer Onde que é? A gente sabe mais ou menos Onde está o livro? Se supõe Essa é como se fosse Uma área reservada Da biblioteca Vocês estão andando E procurando Conforme vocês vão andando Vocês vão procurando Mas depois é um lugar mais Uma maçã Uhum Não vai estar naquela Praça A praça está no andar de baixo Não está nesse andar de Beleza Eu andando aqui Eu encontrei um bicho Continue andando Cadê o bicho? Quando vocês Chegam aí Onde o Raziel está Eu estou atrás Vocês veem Esta criatura Sentado Lendo um livro Caralho Brilhial Preto Com uma maçã vermelha Ele liga a cabeça De seus estudos E fala Quem ousa Adentrar Os domínios De Lorde Orion Eu falo Eu falo dele Zoeiro Esse é um Guerreiro A próxima vez Você se mover Assim Gil Eu boto Você debaixo Do bichão Lá Pra tomar um Oportu Que caralho Fica movendo Sua Sua miniatura Pra longe Do perigo Que porra de querubim Covarde A gente já está aqui Três almas Perdidas À procura de um livro Não sei se a gente tem alma A gente tem alma Não Dane-se Três almas perdidas À procura de um livro Aqueles que buscam O conhecimento Aqui Estão perdidos Realmente E arderão Nas chamas Do inferno Ainda mais Anjos celestes Foi um erro De vocês virem aqui Uh oh 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 Role a iniciativa Ok Não deixaremos Que uma criatura Negra Fique no nosso caminho Ramalhão Você age Cara Eu estou esperando a música Ficar tensa Uh oh Ficou tensa mesmo Ah Aqui a gente ainda tem A gente ainda tem os problemas De usar divindade Não Não tem problema De usar divindade Você acha Que vai atrair Uma grande quantidade De raptores Mas isso é um problema Talvez sim Talvez não Tá Depende de quando vocês virem Tá Então no primeiro Você acha que se você ou não Usar divindades Vocês não dão conta Assim sabe Você tem essa sensação Esse get feeling Ele abre suas asas negras Beleza Então eu vou começar Experimentando testar As defesas mentais Com um rasgo Na psique É sabedoria né Isso Eu acho que você passou Eu acho que você passou É com 22 Exatamente É isso é só uma proficiência Sim Sim Tá com mais 6 Caralho Então Agora é a vez dele Ele ergue Abre suas asas negras E voa Até aquela praça Tira uma chave De seu pescoço E abre um portal Tá levando o livro com ele Sim Cuidado O livro ficou ali O livro tá ali na mesa Raziel Vou até o livro Você Ju Vai lá Ragael Your turn Hum Tá Eu tô aqui ó Pera Eu posso ir lá Meu turno Eu fui lá E peguei o livro Aí eu olhei com o meu tonto E parei aqui na mesinha Sim Ele pegou o livro Aí eu pulei seu turno Ragael Tá E agora Lida Bom Agora nós temos o livro E aquele Não sei qual o demônio Que é Abriu um portal Eu acho que é hora de Soarmos A restriada estratégica Tudo bem O que quer que vai vir Daquele portal Não vai ser bom pra nós Opa Eu acho que eu andei demais Assim Respeitem os seus limites De velocidade Se não o radar pega E dá multa Ok Eu não lembro qual que é o nosso Tem 30 30 feet 30 feet Mesmo voando Mesmo voando Bom Então eu acho que eu tô na metade Raziel Ramaliel Ramaliel Ah já sou eu né Ah caralho Então Eu sou meio lerdo aqui Então Assim lembrando Que tanto o Ramaliel Quanto o Raziel Andam 20 feet só Não O Raziel tem força Ele consegue andar Sem problema Eu que não consigo Dá pra andar duas vezes? Dá É Sim Tipo a armadura tem um negócio de força Aqui Uhum É Sem a força Ela De novo Eu posso voar daqui Pra lá embaixo? Pode Pode voar Aqui nesse sistema Tipo a armadura Tem assim É força 15 É Se você tiver 15 ou mais de força A armadura não reduz Se você não tiver Ela reduz Entendi Então eu vou Eu posso voar daqui Pra baixo lá né Pode Que é onde exatamente O demônio está Bom Ramaliel andou O que que ele é Agnon? Só pra saber Tio Não é sua vez Anda no seu turno Cara Ah Mas que cacete Não Dá pra gente saber O que ele é Tipo Qual das castas De demoníacas Que ele é Ele é um Acho que é Belial Que é o nome Da casta dele Ah tá Achei que fosse um nome Normalmente Belial É o nome Então achei que fosse Sim Calma aí Aguenta aí Pode ver a minha reguinha Aí não Já dá pra gente ver Trinta fit Vou Vou Aplacar Belial É a casta Ele é especificamente Um galos Ele é um galos Que é uma das classes Do Belial Responsável por Guardar Os tesouros Dos seus mestres E seu nome é Francisco Não Brincadeira Ele se chama Ele é um Elohim Tá Eu Eu fiz só umas alterações Básicas nele Pra ele ficar mais legalzinho Mas de base é esse É Ok O portal se abre E do portal sai um demônio Gritando Com seu arco Nas costas Clamando Por terror Eirines Vocês vê Você vê uma Eirines Você sabe que as Eirines São Até parece que você está Jardim bebê São querubins Caídos São excelentes Lutadoras Que atiram Com seus arcos Matando Suas presas E ela chega Gritando Ao mesmo tempo Este belial Olha pra você Gil E ele sopra Rola Constituição Lá em cima Lá em cima Quanto? Dois Toma Um D6 De força E destreza Você sente O seu corpo Envelhecendo Como se os anos Começassem a pesar Sobre os seus ombros E você toma Um dano De um D6 Em força E destreza O dano é Não é força Não é força E destreza Se fosse um Mano que tomava Força Constituição E destreza Eu já vou te falar O dano aqui Barra R E um D6 Toma menos 3 Em força E destreza E você envelhece As rugas Aparecem Deixa eu rolar A iniciativa Da Irines Aqui Espera Eu acho que a gente Não vai conseguir Fazer uma retirada Estratégica Não Ela tem Uh Bota mais 5 Aí Gil É É Cai Cacete Sim Tem uma Uma coisa De Ai Tempestade Ô filha da Acabou Eles tem Tem uma Divindade De De Querubim Que chama Reflexos Rápidos Ele te dá Mais CA E mais Mais iniciativa E mais um monte de coisa Do mal Do mal Sim Te dá Mais 5 De iniciativa Vai lá Raziel Você sente A vida Fugir De você O que você faz Quanto você ficou De força 7 17 Ainda aguenta Sua armadura E mais um monte de coisa Vai lá Pera Marzel Bate no melhor Bate no melhor Que como um Elohim ele é fraco é, então, exatamente mas aqui eu posso vir, né? voando, pá, bonitote mas talvez ele seja fraca mentalmente sim ela, nele, quer dizer o bichão, ai, foi 20 não 18 pega, 22 por que você tá com vantagem? é 18, mas é certo não sei, tá rolando um 2d20 aí, sempre? sim, mas você só pega o do lado de cá eu não pego mais alto? não, só se tiver vantagem no caso, só se eu estivesse funkeando menos 9 carai, que dano de bosta foi bem bosta mesmo envelheceu mesmo, hein nossa, sério quase limpou metade da vida dele eu rolei mal os dados de vida dele ia dê 8, né? hum, é bom, eu vou me aproximar do do gil dá pra descer pra aqui ou não? ou que isso aqui é parede? por que vocês não voaram daqui da onde a gente tava pra baixo? por que vocês foram andando? porque a gente ia fugir dá pra passar? dá desavô não vai, vai, vai dá, vai, foda-se chega perto inferno exatamente inferno valeu nisso a Irines olha para aquele que ousa atacar seu mestre devolve com um tiro pô, eu tô tipo aqui pá, fica lá não precisa mim eu tô velho tô com dor nas costas cadê as coisas que eu fiz dela? mas que audácia tudo bem é isso é só eu clicar assim e ela erra coricamente ramaliel tá eu me aproximarei um pouco é aqui e rasgarei a psique da Irines vá lá não, você que vai cadê Irines? olha só é o Isdon, né? sim qual que é do DC? 13 eu acho passei tirei 19 não era 14? 14, né? não era 14 isso, tá certo é 8 mais proficiência mais sabedoria é 14 o Pelial encosta a mão em seu peito e cura as feridas ele também tem cura pelas mãos cura pelas mãos sim é um D12 mais o que mesmo? sabedoria mais seu bônus sabedoria por ponto que você gastar é tem de sabedoria dois oi mais um, né? tem ponto por bosta ai você vai ser baseado em Elohim? ele é um Elohim são os Penial são Elohims caídos então peraí 8 mais 13 21 Aziel seu turno acho que eu vou dar um passo acho que eu vou dar mais o Delial ele tá com é peraí deixa eu ver qual que é a vida dele aqui que eu meti só mais 21 tem 42 deixa eu tirar 3 de vida aqui acertou aí agora doeu ah, finalmente isso foi ruim 17 e o outro ele errou Ragael vamos de novo fazer o que eu devia estar fazendo né? eu vou chegar aqui só pra só pra dar o dar o planqueio aí eu vou dar uma batidinha errou só errei 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 mas tá flanqueando mira em você Ragael e atira eu sabia que isso ia chegar é 12 pega ô pega 11 11 de dano você não tem destreza, né? não tenho é o que eu falei eu tô deixando de lado a minha CA pra me ajudar aqui no dano mais 8 de dano ela dá 2 tiros em você 19 de dano é o próximo Ramalhão eu continuei tentando rasgar a psique da Erines aproximarei mais um pouco vai lá vamos ver dessa vez você conseguiu ae vamos lá a Erine zurra de dor com sua mão na cabeça tentando entender o que acontece neste momento do canto superior direito de onde você acabou de sair começam a vir raptores muitos raptores o Belial se movimenta para cá e ele joga uma profanação em si na verdade é uma bênção, né? mas eu acho que fica muito estranho falar que é bênção então ele tá profanando uhum é sentido é peraí deixa eu só falar aqui beleza quanto custa isso aqui? 4 5 menos 7 beleza ele ganhou uma CAzinha e ela também vai lá deixa eu aqui, tá? tipo assim se eu tenho uma vantagem na desvantagem o que acontece? um anula o outro? rola igual é você ignora tá então a Erines não tem mais desvantagem não tem desvantagem em nada? é, em nada crítico dezoito dezoito seu segundo ataque você errou não, ele tá com vantagem ele tá com vantagem mas eu dei bônus ah não, peraí deixa eu ver se vai dar não acertou ainda rola o dano e o Belial cai em seu último suspiro entretanto quando ele está caindo ele segura a chave do portal em sua mão e desintegra ela cai ragão visto que o nosso inimigo principal já caiu eu vou eu vou desistir do combate eu vou ficar quietinho aqui só ajudando meus aliados ok a Erines olha boa distância dos dois olha para o rapaz que acaba de matar o seu chefe e ataque agora tá falando só normal porque ela não, na verdade ataque ainda tem ainda tem então mas é que ela não tem se ela tem vantagem na casa se ela ganha mais dois e se é a vantagem a benção não dá vantagem em ataque é isso que eu tô lendo aqui agora vantagem no teste resistência todo um teste de habilidade perícia é não ela cancela a desvantagem no teste resistência do meu do meu rasgo na psique mas a desvantagem no ataque ela não cancela beleza então um ataque qual que é a tua se a se ter minha 20 então um pega na pinta e o outro erra 10 de dano que você está tentando rasgar a mente dela você o portal de onde ela saiu se fecha e muitos raptores estão vindo por aqui como fortes são esses raptores são eles são fracos muito fracos eles provavelmente o problema deles é o número overrealment como é que eu é ctrl c e ctrl v para eu duplicar um um coisa tá é pepa alguém caído dá alguma coisa como assim alguém caído dá alguma coisa tipo um oponente caído dá alguma coisa para o cacete quanto bicho um oponente caído dá alguma coisa para a gente para o inimigo é não 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 eu daria vantagem tem um tem um esquema de combate dinâmico que é uma regra que a galera que uma galera implementou você pode fazer isso mas oficialmente não eu posso fazer um negócio dá para a gente tentar fugir agora com esses bichos aí mesmo eles sendo fraquinhos eles ficam em número assim acho complicado né mesmo que a gente mate ainda depois tem que enfrentar todos os factores a gente aguenta se vocês aguentarem o meu suporte eu tenho aquela habilidade que habilidade ataca giratória ataca giratória eu pego em cima e embaixo no no skype tudo um e meio então eu pego como se fosse 3d eu pego 9 mais entendeu eu pego 9 eu pego 8 e 9 bichos eles amontoam em mim entendeu isso seria suficiente Gnomo se não eu realmente vou tentar ouvir você está vindo ali você está ouvindo muito barulho de muitos deles você imagina que o uso de divindades mais o tanto de corpos que foram ficando para trás mais o portal sendo aberto algum alarme que vocês não perceberam você acha que essa é só pontinha raptores é tipo o que tem maior quantidade no inferno porque basicamente eles são as almas que caem e resolvem que vão virar alguma coisa entendeu e a hora que eles sentiram o cheirinho de anjo que é o objetivo deles assim para eles conseguirem subir nas castas infernais bichão vai vir bicho por bosta tá eu vou tentar então criar uma pequena distração vamos ver se vai dar certo espero que a nossa Erines não tenha mais dados de vida que eu eu quero dar uma voz de comando para ela eu quero mandar ela fugir ela tem o mesmo tanto que você então funciona tá ela foge ela tem que fazer um teste de sabedoria agora o CD vai ser 15 e no próximo turno eu tenho que me obedecer se ela não passar rapaz eu acho que eu passei pela benção ela tá no ou não não sei se já perdeu não sei se já passou a validade é um minuto por nível não não do meu rasgo na psique é até o fim da rodada ah então ela tá com vantagem sim é até o fim da rodada é basicamente antes do turno do do stephan qual que é a DC 15 não não passou então ela vai ter que fugir e nós também ok eu só mando aquela mensagem mental assim foge na vez dela ela foge ah tá na vez dela é belial morre a menos você quer fazer um negócio mais tipo dinâmico aqui tipo eu mandei ela fugir a gente tenta fugir também o belial só morre mais um pouco raziel mas eu andei para subir aqui mais que os 20 feet deixo peraí 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 para o alto e avante stefan faz um teste de inteligência eu tô muito ocupado gnomo ok você percebe que tem raptores vindo de todos os fucking cantos da biblioteca tá mesmo das suas corridas de entradas saídas janelas eles estão vindo assim você olha daí da sua posição você está voando você olha pra fora sabe uma nuvem de tempestade nuvem de gafanhoto isso e mais ao longe você começa a ver alguns demônios grandes vindo oh droga eu não tô vendo o stefan eu tô em outra parte ele tá aqui vou colocar só o c aqui só por é eu tô é patada em cima oh droga razião o portal se fechou né não então mas você lembra que portais são especialidades de pelo rins a coisa lá a sofia pode ser perigoso porque você tá mexendo um portal de um com o outro mas talvez olha mais perigoso do que a gente ser cercado por hordas demoníacas raziel você corta raptores que vão se aproximando de você de forma frenética eles vão se amonto eu não posso vir nessa mulher aqui e bater nela eu vou eu mandei ela fugir ela vai sair vazada eu mando uma mensagem na mente de vocês o portal fiquem no portal você vai cortando todos os raptores e eles vão se acumulando nesse turno você já matou uns 10 que se aproximaram demais do seu martelo ragael o que você faz eu vou entrar no portal opa o portal tá fechado não eu vou entrar na área do portal e eu vou esperar raptores começam a aglomerar em cima de você ragael você esmaga a cabeça de algum mentira eles não conseguem te atacar porque o seu santuário te protege a irines sai vazada seguindo as ordens ela não pode negar nobre ramaliel ramaliel o que você faz eu vou voltar pra cá então e pegar o item da sofia que o hermes deu pra gente né e eu não sei exatamente como é que funciona mas tentar chamar ela ou alguma coisa você coloca o item no portal o portal se ativa neste exato momento a janela da biblioteca estoura e você vê um enorme demônio um anjo caído e na sua mão um bidente eu não imagine nada tá tudo escuro você lembra óleo chegando apontando o bidente pra você e um vocês entram no portal tan 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 ah agora tá vendo e vocês entram no portal e é isso aí galera por hoje é só cenas dos próximos capítulos na quantia pois é valeu conseguimos isso aí galera com quem que tá o livro com o Gil tá com o Gil tem certeza ele pegou o livro era um livro preto com uma coroa né isso esse mesmo é claro que eu peguei o livro dicionário da agenda da hello kitty né se ele te imagina da hello kitty ainda bem que a gente matou ele eu tô sofrendo o livro sim era com uma maçã eu falei zoando da coroa foi ironia desculpa eu peguei realmente o Gil ficou traumatizado dessas ameaças oi o Gil ficou traumatizado dessas ameaças oi mas que caralho ele andava pra frente aí ele via o monstro andava pra trás andava pra frente e via o monstro andava pra trás ah porra o cara rindo e é isso aí galera deixa eu ler todos os comentários aqui pra ver se tem alguma coisa da hora e espero que vocês tenham gostado da da de mestrar de jogar com os anjos eu achei bastante divertido inclusive eu achei muito mais divertido que jogar saio tá porque o combate rola mais é que o sistema de saio é muito bosta cara é uma bosta velho o cenário é muito legal as coisas são muito legais mas o sistema é horrível sim vamos ver se tem mais alguma coisa que vai sair na tv telecel três mensageiros de deus bacana essa sessão foi muito boa gostei bastante obrigado sempre recomendo os livros do eduardo de expor eu gosto bastante é que agora tem que falar certinho tinha uma chucha na capa é tipo o livro do crepúsculo preto com uma maçã na capa é isso hein roubando piada vamos lá galera isso aí vamos dormir né muito boa noite para o pessoal que assistiu a gente agradeço mesmo é minha estreia aqui no canal do keepers já cheguei a tentar mestrar outros outros sistemas mas como eu estava falando para o stefan o sion eu tentei mestrar mas não está ficando legal porque o sistema de combate é bem tosco ainda que o sistema seja o cenário seja muito legal eu acho que a pior coisa do sion é que tipo ele é um sistema para você enfrentar monstro e ele pega o pior sistema de combate de todo combate possível velho porque é mais ou menos assim ou eu eu não consigo ainda não consegui achar um equilíbrio para dar dificuldade suficiente para os jogadores para que eles tenham um medinho do combate se eu faço isso o combate fica absurdamente lento porque aí você nunca consegue acertar o bicho e o bicho nunca consegue acertar os caras então é bem bosta agora esse aqui eu gostei é que eu acho que um dos maiores problemas sim é que eu acho que um dos maiores problemas do sion mesmo é que você rola muito dado entendeu então é muito fácil dar bosta é fora o soco de festim né rola 36 dados e não tira nenhum sucesso exato pois é você pega por exemplo o sistema mais coisa é melhor é então você pega outros sistemas que usam mais ou menos essa mesma ideia você vê que eles tentam limitar o número de dados o o o o 76 lá você usa no máximo no máximo acho que 10 dados isso é tipo exagero demais ainda não o 7 Until Siege é outra coisa ainda tipo o jeito que ele funciona é muito melhor também sim sim você pode rolar dados pra caralho mas assim o que você rola os dados não é pra você tentar fazer testes é pra você é pra você realmente você ter um pool de ações sim exato Ah, eu bati? Você bateu, pronto. Ah, eu fiz tal coisa? Você fez. Não é pra, tipo, ah, eu testo o seu acerto, eu testo o seu desvio, não, tipo, eu tenho um pull. Exato. E fora que ele te tira, o Saiyan ele te tira assim, por exemplo, ele não te dá uma regra, ele fala assim, ó, é, vamos supor, se você dá um soco com uma força tal, você manda o cara voando, tá, e que vantagem que eu ganho nisso, entendeu? Porque ele não te dá, é, regra de movimentação durante o combate, enfim. É, desculpa, desculpa de uma vez eu pareço um babaca nesse momento, é, questão do jogo não vai ter mais nada, né? Não, pode ir, Gil, vai lá. É, vamos encerrar aqui agora. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu a gente, o Gastor V que deu bastante, é, dicas do 5E, é, o Antrax, que tá sempre aí com a gente, Augustelos, Ahn, Ibrahi, né, tava aqui também, deixa eu ver, Gustavo Malek, e, chalelubot não, haha, vamos ver quem mais, teve um cara com um Y mais pra cima que eu lembro, mas eu acho que eu não vou conseguir olhar, Caio, Saião, Enfim, eu não consigo ver todo mundo, mas eu agradeço de verdade pra todo mundo que assistiu, é, eu agradeço ao autor do livro também, porque, afinal... Sem ele não teria esse jogo, né? Exatamente. Inclusive, ele deu RT na gente, muito obrigado por RT, valeu mesmo. Agradeço de novo, pra gente é muito importante isso, é, principalmente que eu acho que a literatura brasileira, ela tá começando a ter um impulso legal na fantasia, né, com os autores brasileiros, Eduardo Spohr, André Vianco, o Rafael Dracum, enfim, é, fantástico. Então, muito obrigado, e espero, é, continuar com o pra onde vocês vão agora nesse portal. Será que essa chave era um migué do Hermes para fuder com a vida de vocês? Com certeza. Sim ou com certeza? O portal que te leva pro mesmo lugar. Então, cena dos próximos capítulos. Muito obrigado pra quem assistiu, e se a gente tiver uma repercussão boa, as chances desse RPG continuar acontecendo são maiores ainda. Ok. Falou, galera. A gente vai ficar um pouquinho na sala comunal, e vou dar spoiler que acontece com o portal, se vocês forem pra lá. Uau. Mas olha só. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, gente. E é isso? Boa noite. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Até mais, até mais.